Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Yelcast para todo o mundo através do nosso canal na internet, que é o Yelcast, canal primário, tá bom? Lembrando que o nosso canal secundário é o Meio Norte Mais, e a gente tem um canal de cortes oficial, que vai aparecer aqui em cima, e o Alisson tá aprendendo do Dinho, já vai colocar aqui, você já clica aqui, você vai clicar, vai abrir uma outra aba, e aí você já vai se inscrever, já vai ficar com o sininho ativado, para receber todos os cortes, para você saber de tudo o que está acontecendo aqui no Yelcast, tá legal? Não esquece, ativa o sininho, tá aqui em cima no card, já coloca aqui em cima na tela, para ir lá e já se inscrever no canal, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, é do Piauí para o mundo, o nosso podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite, voz do além! Olá, estamos aqui, mais uma vez, para mais uma edição do Yelcast. Eu adorei que você veio com esse verde limão e trouxe uma melancia, Joto. Com certeza, você está aqui, do meu lado, e ainda ganhei, né, o UFC. O UFC, você foi no dia 22 de setembro em São Paulo. Eu estava lá na frente, lembra? Ah, na primeira fila. Claro. Mas essa melancia estava junto ou não? Não, não, eu estava mais magro. Estava mais magro, mais esbelto, né? Claro, né. Tem que respeitar esse cara da Zona Norte, Zene. Respeita a Zona Norte. Tudo bem, Wilson? Tudo tranquilo. Dá um like. Se inscreve e dá um like. Por que tem que dar um like agora no início? Porque o YouTube vai entender que você quer sempre receber o nosso conteúdo. E quando você dá um like, nos próximos vídeos ou em outros vídeos, vai aparecer aqui no seu card do lado, né? Um dos nossos vídeos, você vai clicar e vai assistir. Vai continuar, né? Dá um like. Dá um like aí. Imagina nós com 40 anos de idade pedindo para dar um like, ativar o sininho, né? E hoje, uma grata surpresa que o nosso estado não conhece, acredito eu, muita gente, mas principalmente o mundo. E é uma história de vida maravilhosa, né, Wilson? Com certeza, viu, Yaldson? Maravilhosa. E aí vai se surpreender. Que tem que ser contada. 40 anos de idade. Nascido em 8 de agosto de 1981. Minha filha e minha mulher nasceram no mês de agosto. No mês de agosto. É. Não, mas você ainda é minha mulher, Denis. O Denis e eu também. É. Ele nasceu no dia 8, você nasceu no dia 9. Arnaldo da Costa e Silva. Eu não vou falar a profissão dele para até criar essa expectativa, né? Exclusivo, né? Mais uma, né? Mas eu tenho que dizer que ele nasceu no bairro Mafrense. Por que a gente faz esse briefing? Porque muitas vezes no podcast a pessoa não conhece o convidado. E é importante que a gente mostre e entenda um pouco quem é o convidado. Ele nasceu no bairro Mafrense. Vive há 17 anos aqui. Viveu até os 17 anos aqui. Foi para o Rio de Janeiro. Atrás do sonho de estudar circo na Escola Nacional. Se tornou trapezista e viajou pelo Brasil e a Europa voando nos trapézios. De volta ao Brasil, há quase 6 anos, ingressou no curso de Engenharia Mecânica. E vem trabalhando na área. Que loucura, pessoal. Essa apresentação já foi uma loucura. Uma salva de palmas para a gente receber aqui Arnaldo... Vai aqui. Arnaldo, o trapezista do Mafrense para o Mundo. Mas eu só bati palmas, só eu. Vamos lá. É, uma salva de palmas. E aí, Arnaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa noite, bom dia. Não sabe o horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá nervoso um pouquinho? Acho que sim, né? Toma logo um aqui, cara. Vamos brindar aqui. Brindar todo mundo ali. Bacana, hein? Você é o exterminador do futuro. Toma um golinho, né? Também vou aproveitar. Quem aproveita aqui é você. E aí, Arnaldo, tudo bom? Tudo ótimo. Eu queria agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado de vir aqui contar a minha história aqui para vocês. Você tinha essa vontade de um pouco que as pessoas conhecessem essa história? Ah, tinha sim. Tinha vontade, assim. E chegou assim um momento na minha vida, né? Quarentão. Quarentão, né, velho? Quarentão. Mas com um corpo muito melhor do que o nosso. Atleta ainda, né? Eu estou bem melhor, né? Como é? Eu estou bem melhor. Melhor da onde que isso? Que você está melhor, velho? Churrasco, cerveja. Ah, entendi. O Arnaldo. Cara, quem é o Arnaldo trapezista, cara? Porque quando o Kilsson me contou a tua história, eu fiquei impressionado. Cara, e é daqui, viveu aqui e a gente não conhece isso. Quem é o Arnaldo? Arnaldo é um garoto sonhador do Marfrense, da Zona Norte de Teresina, que gostava de pular mortal. Que pulava da ponte do Puti também, quando chovia, né? Para ter aquela emoção. E que um dia, através do... Na verdade, inicialmente eu tinha vontade de fazer ginástica olímpica. Só que aqui em Teresina não tinha. Eu sempre gostei de mortal. Sempre que eu tenho lembranças da minha vida, eu lembro de fazer na Acrobacia, fazer no mortal. Pois é, mas esse start, como é que foi essa infância ali e tal? Para a gente entender como é que despertou esse amor, essa arte essência, né? Em 80 e... Eita, caramba! Quando a gente começa a falar de 80, né? Não, fala quantos anos você tinha, você acha? Eu tinha 5 anos. 5 anos, isso. O Circo Garcia veio aqui para Teresina. Então você tinha 86. Isso, 86, mais ou menos. E meu pai, ele era policial, civil, e gostava muito de arte. E gostava muito do circo. E todo o circo que vinha para Teresina, ele fazia um esforço para levar a gente para assistir o espetáculo. E aí eu fiquei apaixonado, fascinado no primeiro momento. E anos depois, também tinha aquela coisa dos filmes do Bruce Lee. Que a gente ficava muito inspirado, não conseguia nem dormir depois que assistia, né? Com 5 anos. Era, por aí, né? E aí a gente... E tinha aquela coisa da acrobacia, do salto mortal, o facinho do salto mortal que a gente tinha ali. Ainda mais a gente que mora ali na Zona Norte, que é minada de lagoas. A gente ia tomar banho e ia pular, né? Ia para o Rio Parnaíba também, ia pular, né? Ia tentar pular. Aí até que com uns 13 anos... Mas deu um salto grande aí, de 5 para 13, né? Volta mais um pouquinho. Cara, vai de boa. Mas vamos contando essa história que é interessante, né? Beleza. Aí, meu pai tinha uma olaria. Além de policial civil... Para ele era pouco, né? Tinha que gastar mais um pouquinho de energia, tinha uma olaria. E a gente trabalhava na olaria dele, né? Porque tinha aquela coisa da cultura do trabalho. Que é linda, cara. É, o pessoal, hoje em dia... Não pode nada, né? Não pode nada, mas eu acho que é bom, né? Cria responsabilidade. Cria responsabilidade. Cria disciplina. Que depois, na vida como artista, fez muita diferença ter a disciplina. Então, essa ação de teu pai te chamar para te ajudar, para ajudar ele ao trabalho, por toda a tua vida, ela foi primordial? Foi primordial. Eu costumo dizer que talento é importante. Talento, a pessoa tem um talento importante. Mas, pela minha vivência, a constância, a disciplina, chega a ser mais importante que o talento. Sobre a minha ótica. Mas você não está errado? Na minha visão também. Eu acho que é muito isso. Porque, muitas vezes, você quer desistir no início logo. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque eu conheci pessoas muito talentosas que conseguiam, com maior facilidade que outras pessoas, ter um destaque. Mas conseguiam tão fácil que não valorizavam. E, às vezes, aquele artista, aquela pessoa que tinha mais dificuldade, valorizava mais as conquistas. E ia bem mais longe. Aí, com quantos anos você entrou para ajudar teu pai na olaria? Eu comecei a acompanhar com quatro anos. Acompanhava? Acompanhava. Riscava o tijolo, né? Que é tirar aquela rebarba. Ajudava a empilhar. Ia com ele no carro para fazer as entregas. E tu achava o máximo. Aquilo eu estava no céu. E aí, depois... Caramba, cara. Que massa, né, velho? E é porque, para quem está assistindo a gente do Brasil ou do mundo, a zona norte da nossa capital, da onde o podcast é feito em Teresina, ela tem uma característica muito forte de olarias na região norte. Polo cerâmico, né? É, pela facilidade de água, pela facilidade de mão de obra, né? Do barro, né? Argila. Isso. Toda essa questão. Inclusive, a zona norte, agora já nem tanto, né? Mas, além da... Na década de 80 e 90, né? Que tinha muito... Fazia... Vendia... Fornecer muito tijolo comum. Também fornecia areia, né? Essas largoas que tem na zona norte. As dragas, né? É, exatamente. Aí, tem até uma amiga minha que ela fala, né? Que... Teresina foi feita da matéria-prima da zona norte. É. É verdade, não tá nada, não. Basicamente... Basicamente é isso. Basicamente é isso. Aí, com seis anos, você ia ajudar lá seu pai, riscava... Riscava, dava tijolo na mão dele. E sempre aquela disciplina. De sempre estar... Tu lembra como era essa disciplina? Os horários? Normalmente era de quando acordava, até quando a muriçoca espantava, né? Que é a zona norte, né? Tem a muriçoquinha, que faz parte. Que é a noite. A noitinha, né? E... E às vezes, quando tinha a lua cheia, a gente ia fazer um serãozinho também, né? Que é pra não deixar o corpo precioso. E dava tempo de estudar? Aí começou... A gente só ia pro jardim, né? Quando a gente era bem pequeno, era o jardim. Depois começou a estudar. Aí, no início, ele achava que o mais importante era os filhos terem a noção do trabalho. Pra ele, inclusive, era mais importante que o estudo. Mas veio a minha mãe com uma opinião que ia junto com a dele, mas que nessa parte, que só trabalhar não era importante, né? Que ele também tinha que estudar. Aí tiveram a briga deles lá e a gente acabou estudando. Pela tua mãe? Pela minha mãe. Pela minha mãe. Que é professora. Que é professora. E aí, nessa época, você ia ralar e ajudava. Não era um serviço pesadão, né? Rolaria um serviço pesadão. Não, eu sei que era. Mas como tu era um menorzinho... É porque eu sempre fui atrevido, né? O que um grande levantava... Eu sempre fui pequeno. Então, o que um grande levantava, eu também queria levantar. É o quê? É mais homem que eu? Aí, trabalhava e aprendeu muito nessa época essa questão da disciplina, dos horários. Muito importante. A gente... Por exemplo, eu sempre estudei pela manhã. Então, pela manhã, eu ia pra escola e à tarde, quando eu voltava, ia pra olaria. E quando tinha a lua... Cheia, você... Isso te prejudicou? Não. Não. Inclusive, me ajudou tanto no aspecto da disciplina quanto no preparo físico. Porque no circo, no esporte, de maneira real, de maneira geral, desculpa, uma das coisas muito importantes, um dos alicerces, é o preparo físico. E a olaria já me deu esse preparo. Por conta de ser um serviço também que exige muito de quem faz o serviço. E não faltava nada nessa época por conta tanto do trabalho do teu pai quanto do trabalho que vocês faziam reunidos. Essa parte de comida, de grana... Era apertado. A década de 80 ali, 90... Era apertado. Não dava pra luxar, né? Mas não faltava. Tinha o básico. Tinha o básico. Mas não foi uma época fácil, né? Ainda mais ali pra gente... Tinha muitas pessoas trabalhando. Mas foi uma época que, tipo assim... Eu fiz um trabalho, inclusive, na faculdade falando disso, né? Tavam falando do artesanato, da manufatura, da indústria, do Fordismo, do... Até chegar o Toyotismo, até a indústria 2.0, né? Eu tava falando, pô, essa coisa toda no trabalho que eu apresentei, eu falei pra eles, eu vivi aqui no fundo do quintal da minha casa. Que começou o tijolo sendo produzido de maneira artesanal. E aí que era a época do artesanato, né? E era o processo inteiro, né? Era a produção, secagem e entrega. O equipamento, a ferramenta mais moderna que a gente tinha lá era uma enxada. Não tinha maquinário nenhum. A olaria, ela não... Não era mecanizada, né? Não é tipo... A que a gente chama dessas cerâmicas hoje, que faz o tijolo de furo, faz aquela telha toda padronizada. Era tudo manual, completamente manual. Completamente manual. E aí a gente dá esse salto lá pra 12 anos? A gente dá esse salto pra 13. 13 anos. Foi quando eu encerrei minha profissão de oleiro. Tinha passado por todas as etapas, do riscador até o encairador. Porque também tem uns... É, tem os níveis, né? É, tem os níveis, entendeu? E aí eu cheguei no último nível e era um momento que a olaria era só uma atividade. Ela já não trazia nenhum retorno. Até por conta do tijolo industrializado, que ele rendia mais. Era mais rápido. Era mais rápido. Aí a gente tinha muito estoque lá e você ter estoque faz com que o preço... Cai. Cai. Então a gente tava trabalhando só por gosto, né? Aí eu saí da olaria e aí a gente sempre estudou no bairro. Aí a minha mãe colocou a gente pra estudar no centro, né? Que é pra gente deslanchar um pouquinho, que ela sentia que a gente tava... Então a tua mãe era visionária, né? Queria que vocês estudassem, que voassem, né? Isso. Aí no... Estudando no centro foi bom, que a gente começou a ter mais autonomia, começou a ver mais coisas, né? E aí eu conheci a capoeira. Conheci a capoeira. Tem a parte da capoeira, que é importante a gente falar dela, né? Se jogava a capoeira. Se jogava a capoeira. Que era na... Que era o que tinha... Teresino Grupo Abadá. Abadá. Abadá capoeira. Aquela época, tudo que era muito diferente era meio criminalizado pela sociedade. A capoeira chegou a ser... Claro. Marginalizado. Também. É. Marginalizado e criminalizado. Falavam na época de esporte marginal, né? Que não tinha conhecimento, né? Muitas vezes. Falava... Quando eu comecei a fazer capoeira, né? Todo feliz, né? Teu pai. Isso é coisa de preto. E eu sou o quê, pô? Eu tô entendendo. E eu sou o quê? E eu achei... A primeira vez que eu entrei... Não sei se o Kils tava lá no dia. Que era a terceira quinta de cada mês. Que tinha uma roda na Rio Branco. Uma roda de capoeira. Que era mais ou menos 11h40, meio-dia. Isso. A primeira vez que eu entrei na roda de capoeira. Eu nunca tinha visto capoeira. E entrei pra jogar capoeira. Tipo... Sei lá. Eu fui. É. A gente tava lá, né? Tu tava, Kils? Tava lá. Estudamos juntos. Ele vai contar essa história aqui. História longa essa aí. Da primeira... Do primeiro ano do primário até... Vocês estudaram há quanto tempo juntos, pô? Acho que até... O sétimo ano. Até o sétimo. Do primeiro ao sétimo? Isso. Porra. Você estudava ou era turista? Mas a gente enrolava também, né? Aí você foi pra capoeira. Não. A gente estudava. É. A gente estudava porque... Pode falar um pouquinho mais próximo. Tá. A gente estudava. A gente... Todo dia... Ele morava... Ele mora umas duas ruas. Morava, né? É. A casa da mãe dele é umas duas ruas da... Da minha casa. E todo dia a gente ia à tarde. Quando era... Quando já... Porque a Ularia também tem... A época que dá cheias das lagoas da Zona Norte, né? Agora não tem mais porque tem as bombas lá pra tirar água. E essa época... A gente todo dia estudava à tarde no... No quintal lá de casa. Que é grande. Lembra disso? Com certeza. Aí era uma época que a gente estudava. Quando a gente deixou de estudar um pouquinho... Já foi mais pra adolescência, né? É. 14 pra 15? É. Aí já dá aquele... Aquela rebeldia, né? Aquela coisa... Da idade. É. Namorador... Quem? Não podia. Vamos passar essa parte. Aí... E dando mortal pra trás... E... Aí... Até os... 13 anos... Eu dava o mortalzinho de cima de... De alguma coisa. De algum patamar. Eu nunca fazia no chão. Eu nem acreditava que era possível, né? Eu via... Eu via os ginastas... Competição de ginástica olímpica... Os atletas fazendo na televisão. Eu achava lindo. Nem sabia que ali embaixo tinha um... Solo todo preparado. Que dava impulsão. Eu achava que aquilo ali era... Só eles e... E mais ninguém. E mais ninguém, né? E aí eu tentava fazer a mesma coisa. Até... Que eu entrei pra capoeira. Na capoeira eu vi acrobacias... Que eu nunca tinha visto. Achei... Pô... Não sabia que a capoeira tinha... Tinha essa... Essa dinâmica, né? Eu pensei... Eu pensava que era só uma dança. Também conhecia a parte da luta da capoeira. Que eu também não conhecia. Achei legal. E... E a parte da acrobacia. Falei... Pô... E tinha a musicalidade. Tinha o som. Tinha aquele... Aquele ritmo que eu me senti... Logo... Foi... Te consumiu. Paixão à primeira vista. Aí eu comecei a... A praticar a capoeira. A minha mãe já tinha colocado a gente pra estudar no centro. Que era pra gente ter um pouco mais de desenvoltura. E a capoeira... É... Que minha mãe não gostava que a gente praticasse. Pois é. Até perguntei, né? Teu pai e tua mãe. Não gostava. Não achava muito assim. Não achava um esporte muito nobre. Era mesmo? A verdade é essa, né, caralho? É. Não tem nada. 40 anos. Pra que a gente vai estar mentindo, né? Eles não achavam nobre, né? Não achavam assim. Tinha medo porque era marginalizado, né? Que a gente estivesse na roda e viesse a sofrer alguma... Alguma repressão, né? Por conta disso. Até porque a sociedade, né? A pseudo sociedade cobrava... É... Porque... Na verdade o... Na época do Brasil Colônia, a capoeira era um esporte de escravos. Isso perdurou por muito tempo na cabeça, né? Dessa geração de... A questão do preconceito com a cor, como teu pai falou, né? É. Minha mãe mesmo, eu fui com o Arnaldo muitas vezes pra capoeira. Minha mãe me expulsou da capoeira. Foi. Não fui mais. E aí venci essa barreira. Perdi. Quando aconteceu isso, eu perdi a carona da bicicleta. Ah, vou. Que idade é isso. Vocês andavam juntos de bicicleta. Eu tava lembrando de uma coisa engraçada. Pode falar. É... É porque era por época, né? Tipo... O Kils sempre foi mais alto que eu, né? E aí eu tinha uma bicicleta pequena. Só eu andava na bicicleta pequena. Ele era maior. Não tinha como andar na minha bicicleta. E depois ele tinha uma bicicleta um pouquinho maior. Uma monareta. E aí... Ele veio me pegar lá em casa. Pra gente ir pra escola de bicicleta. E aí... Zona Norte... Até o centro de Teresina. Pô, é longinha, né? Pertinho. Não. Aí depois eu... Tinha a Monarque. Que todo mundo dizia... Ah, isso é bicicleta de velho. É a Barra Monarque. Exatamente. Aí tirou... Tira a parte de trás dela, a garupa, né? E ela virou uma motambike. Na época o... O ban aqui em Teresina era motambike. Era motambike. Aí tu brincou ali, tua mãe ainda falava. Mas deixou você ficar. Na capoeira? É... Tipo, fosse a barra, né, cara? Ela não deixava, mas eu ia da mesma maneira. Já tinha uns 16? Não. 14. 14 pra 15 ainda. 14 pra 15 anos. Ali ainda... E aí na hora que você viu aquela questão do... Das acrobacias, já te... Aquilo ali fez o olhão que já é grande... Crescer mesmo. Expandir todo o limite físico. E aí como é que é um menino da Zona Norte com 14 anos que gostou disso e que hoje não tem acesso, por exemplo, como a gente tem o YouTube de conhecimento, de aulas, práticas, pp, 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 amar e começar a fazer isso? Essas acrobacias, né? É... A capoeira. É isso que eu tava falando. A capoeira, ela... A gente se juntava. Eu conheci pessoas que já começavam a fazer. A capoeira, ela não tinha muita técnica de salto, mas tinha um salto bacana pra época. E não tinha tutoriais no YouTube, né? Pois é. O doutor YouTube aí ensinando tudo pra gente. Maravilha. E a gente se juntava. Eu conheci várias pessoas. E uma coisa importante que a capoeira teve na minha vida, e de quem faz capoeira, de quem fez capoeira, é que a gente me levou pros bairros de Teresina. Tipo, eu conhecia só a Zona Norte. Nem conhecia a Zona Norte inteira. Era praticamente o bairro e o centro, né? Que era pra onde eu ia. Aí a capoeira, não. A capoeira eu comecei pra Casa da Cultura. Comecei a ir pro Mucambinho. Comecei a ir pro Promorá, pro Saci. Pra todos os lugares que tinha academia de capoeira, que tinha treino de capoeira, eu ia. Eu falei, pô, Teresina é enorme, né? E aquilo ali foi um... Foi um express, assim, na... Deu um... Deu um... Me fez crescer. Me fez evoluir. Aí você disse que seu pai gostava muito de circo. Na época que ele te levou, já deu um brilho também? Do circo? Aquela noite quase que eu não dormi. E sempre a gente ia, que ele gostava muito do circo. Ele gostava do palhaço do circo. Ele gostava do malabares. Não gostava do Globo da Morte. E também não gostava do trapézio. O trapézio que tem a rede embaixo. Que é o trapézio de voos. Que tem um trapézio simples. Que é só um trapézio. E tem um trapézio de voos. Que um vai da plataforma, balança no trapézio. E vai pra mão da outra pessoa. E regressa outra vez. Você também faz isso. Eu faço isso. Eu fiz tudo, né? No circo. No circo. Caraca. Temos imagens aí ou não? A gente vai mostrar, mas calma. Vamos nessa linha do tempo. Tomei mais uma pra você. Mas tá ficando muito massa. Muito bom. Aí, quando é que deu o start, assim, pra o estudo ou o talento? Não, na verdade foi sempre estudo. Sempre, né? Sempre, sempre. Mas, é... Chegou aquela época, assim, que... Eita. Pode falar, Zé. Chegou aquela época, assim, que... Tanto estudo, né? Imagina. Tenho 15 anos. Comecei a estudar com 3 anos e 6 meses. Aí, quando chega com 15, cara... Pô. Quase que 100%, quase que 90% da minha vida só... Só estudando. Aí, é... Isso aí é um ponto importante, né? Eu tive... Em vários momentos da minha vida, eu tive que fazer escolha, assim, sabe? Tipo... Aliás, todo momento da vida a gente tem que fazer escolha, né? É. Mas, tipo assim, é... Tinha aquela coisa... Ah, tu quer ser acróbata? Tu quer ser... Tu quer ser... É... Artista sicense? Isso aí tem um tempo. Tu não pode... É... Tu tem que amadurecer rápido, né? Porque quando tu tiver 20, tu já tá velho. Caramba, tem 15 que já estão me dizendo isso. Quer dizer o quê? O cara tem que sair da barriga da mãe, dando mortais já. É bem isso. E aí, é... Eu falei, e onde é que isso acontece? Foi quando eu conheci o Faísco Fumaça, através da capoeira. O Faísco Fumaça... Era aqui, né? Palhaços aqui em Teresina, muito famosos. Eles eram muito famosos. Eu conheci o Faísco Fumaça numa roda de 7 de setembro que a gente foi. Aí a gente foi pro Praça do Free Pizza, a galera da capoeira, fazer mortal, na grama, né? A gente viu uma grama, a gente chamava de grama dos sonhos. Aí chegaram lá, o Faísco Fumaça, com o monociclo na mão, as claves de malabares, oferecendo 100 reais pra quem vencesse eles na acrobacia. Não vai me dizer que você tentou ir. Claro! Aí, eu falei, pô, os caras são altos, os caras não fazem nada. Os caras devem ser uns perna de pau, assim, vamos dizer, nos termos de futebol, né? Aí a gente foi comigo... Logo eu fiz o meu melhor, naquela época, né? Que todo mundo adorava o meu melhor, né? Qual era o teu melhor? Meu melhor era uma... dois pulos pra trás, vamos dizer assim, né? Pra que todo mundo... Mas que ninguém fazia? É, tinha umas pessoas que faziam, mas como eu era pequenininho, né? Tipo assim, eu tinha 14, só que eu aparentava ter 11 anos. Que era menorzinho, né? Era menorzinho, magrinho, né? Então todo mundo... Então, pô, esse garoto é prodígio, né? E aí, eles chegaram e eles estavam a um nível... Muito foda. Muito mais foda ao quadrado de que a gente achava que sequer era possível. Porque naquela época não existia o YouTube pra você ter esse... Aham. Ter esse nivelamento. Na hora que a gente viu os caras, eu falei, cara, impossível o que eles fazem, né? Aí, e tal, a gente foi, tipo... A gente ficou bem pequeno, sabe? Aí tu fez a parada lá da... Não, não... O melhor que eu... Não deu nada. Não deu em nada. Tipo, deu 5% do que eles apresentaram. E aí? E aí, só que assim, eles chegaram, tipo, abafaram a gente, né? A gente era uns 10 lá. Eles comeram, porque tinha muito racha, né? Porque eles também são b-boys. Até hoje eles têm essa coisa forte de ser b-boy. B-boy tem aquela coisa do racha, né? O que é o b-boy? O b-boy é o cara do breakdance. Ah, que fica... Isso. Que na época eles faziam parte do movimento aqui de Terezinha. De Terezinha. Isso. E aí tem muita questão do racha, né? Que era a disputa. E aí a gente foi com todo o espírito, né? Confiando no nosso talento. Chegamos lá, não deu, né? Não chegou nem perto. Não, não bateu nenhum centro, cara. Aí eles viram que a gente ficou abatido, né? Ah. E eles tinham uma coisa muito boa, que eu gostei muito dele. Foi que eles falaram assim, não, cara, a gente tem esse nível, porque a gente tem uma camelástica em casa. E aí eu... O que é camelástica? Não, é aquele negócio que a gente pula e vai altão assim. Eu falei, caramba. Quero fazer uma dessa ou arrumar uma dessa. Aí eles convidaram a gente pra ir na casa deles. Aí eu fui, eu e meus irmãos, a gente foi na casa deles e viu a camelástica. Que é essas camelásticas redondas. Que a gente vê hoje. Que a gente vê hoje. Mas na época não tinha nenhuma. A única camelástica que tinha em Terezinha era deles. A gente sequer sabia que existia aquilo, né? Cara, eu achei aquilo ali o máximo, pular naquilo ali. E lá ele já... Enquanto a gente tava fazendo mortal, eles já faziam doble mortal, já faziam pirueta, já fazia dupla pirueta, já fazia tripla pirueta. Pela segurança, né? De já fazer há muito tempo. E assim, normal. Tipo, 100%. Falei, caramba. E eu que me achava o máximo, né? Foi um choque de realidade. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu subi na camelástica, sempre fui atrevido, né? No primeiro dia eu fazia só mortal simples, né? Que é só um giro no eixo do corpo. Aí eu peguei... Aí eu vi pirueta. Eles falaram, não. Aí me explicaram... Aí no primeiro dia que eu subi na camelástica, eu consegui fazer uma pirueta. De qualquer jeito. Mas fez? Mas fiz. E aquilo ali pra mim foi um espetáculo. Foi... Eu sou o cara. Eu sou o cara. Tem muita questão do ego, né? É, muito. Aí quando deu um sábado, tinha muita questão de pular na coroa, né? Na coroa do Rio Parnaíba. Fui pular na coroa do Rio Parnaíba e eu fiz lá o salto que antecede os mortais, que a gente chama de rondada. Tem gente que chama de estrelinha. Enfim, aí fiz rondada e pirueta no chão. Fiquei uma alegria. Não, cara, eu tenho... Eu levo jeito pra isso. Mal sabia eu que... O que que ainda... O que que isso ia te dar. Isso, exatamente. Só que eu ainda... Nessa época eu ainda era muito... Ainda não tinha um corpo desenvolvido. Era, tipo... Conseguia fazer muita coisa, mas precisava mais preparo físico. Precisava... Mais potência. Mais potência. E a gente não tinha muito uma didática. Era uma coisa mais de... Amador mesmo. Amador. Amador. Não tinha escola, não tinha... Eles foram... Foram na minha vida. Eles foram, tipo, quem deu um rumo. Falaram, cara, a gente... Ah, é por aqui. É por aqui. Aí eles falaram pra mim da escola de circo. Da escola nacional de circo. Falaram do circo da madrugada. Que foi um francês que veio pro Brasil. E reuniu artistas de todos os estados. Pra montar o espetáculo do circo da madrugada. Que era uma coisa, assim, tipo... Já era... Porque existe no circo, é assim. Tem um estilo de circo tradicional. Que tem um contemporâneo, né? Tipo esse mais moderno. Tipo o Soleil, né? Coisa mais... E o Pirro Bidoni trouxe esse tipo de espetáculo. Lá pra escola nacional de circo no Rio de Janeiro. E o Faísque Fumaça. Junto com... Também com o Franco Mamu. Foram participar desses espetáculos. No Rio de Janeiro. Então eles já trouxeram essa cultura. Exatamente. E aí eles já estavam... Na verdade eles sempre tiveram um passo à frente. Mas quando eles te olharam aqui. Eles disseram, esse menino tá fora da curva? Acho que sim, né? Que eles deram... É. Eles te deram uma atenção especial. Me deram atenção. Me deram atenção. Me receberam na casa deles, né? É. Não é todo mundo que a gente chama pra... E aí passou essa fase dele... Do Faísque Fumaça. Aham. Foi uma fase que... Teve um pum, assim. E depois disso... Na época eles trabalhavam... Tinha uma... Trabalhavam na caravana do Paraíba. E aí eles foram pro Rio. Foram pro Rio de Janeiro. Pra Escola Nacional de Circo. Foi onde aí eles fizeram lá... A... A... Foram de... De... Trabalhar... Com bandas lá. Que agora eu tô esquecendo o nome. Fica à vontade. Relaxa. Beleza. E aí a gente ficou tipo órfão aqui em Teresina. Não tinha mais aquela referência. Não tinha. Porque os caras eram quem tinha fita. Pra gente colocar no videocassete. Pra ver outras pessoas. Na época era fita. Não tinha YouTube. Fita pra colocar no videocassete. Fita cassete, né? Fita. E aí a gente ia pra casa deles. E colocavam fita pra gente ver. Pra gente saber pra onde é que... Pra onde é que a coisa andava. Falaram da escola de circo. E tipo... Na época... Tipo... Na minha casa que eu tenho um quintal grande. Tinha... Por dia... Tinha 15 garotos lá. Fazendo mortal. Olha lá o Kilsson lá também. Mortaleiro. Tu tentava dar um mortal, Kilsson? Sim. Tentei várias vezes. Tentamos várias vezes lá. Mas não conseguiu nenhuma? Rapaz, me arrebentei no freezer que ele tinha lá. Brincadeira, né? E nessa época não faltava nada financeiro. Tinha o mínimo... Era muito apertado. Era muito apertado, mas... Mas seguia. Seguia. A banda... Aí tu tinha já que eu... 16 pra 17? 15. 15. 15. Aí eu já sabia que eu queria... Ali... Ali com eles... Eu botei na cabeça que eu ia pra escola de circo no Rio de Janeiro. Aí, aí... Como é que tu convenceu teu pai e tua mãe? Ah, isso aí foi uma jogada que até hoje ninguém entende. Porque meu pai e minha mãe, eles eram super... É... Protetores. Protetores. E desde os 15 anos eu sabia que eu ia... Que eu ia sair. Se eu tava... Eu só precisava de uma oportunidade. Tu já sabia que ia de outro jeito? Eu ia de uma maneira ou de outra. Eu ia. Eu tinha que ir. Eu tinha que ir. E eu falei, cara, ó... Quando eu completei... Em 98, começou o ano. Aí eu tava um pouco desleixado na escola. Eu botei a coisa na minha cabeça. Ou eu... Começo a trabalhar. E estudo à noite. Estudo sério. Pra passar no vestibular. Aí tinha o plano B. Que era tentar... É... Servir o exército. E fazer carreira militar. E tinha o plano... A-A. Que era o principal, né? Não tinha o plano C. Só tinha esses dois planos. E o primeiro... E o plano principal que era... Realizar o meu sonho. De ir pra Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. Fazer o curso técnico lá. E do pai e da mãe? Quem é que dava mais força? Não. Eles não davam força, não. Porra nenhuma. Não. Quando eu era criança... Ninguém, nem... Seu espetoneto, nem ninguém. Não. Aí, quando eu era criança, eu fui... Assim que começou o projeto de... Projeto de Escola de Circo do Frank Mamu. Da Escola Zoim. Que, na verdade, não existia nem escola, né? Era só um... Só tinha um nome de escola. A gente lá pulava no... No cimento duro. No Teatro do Boa. Aí foi lá uma equipe do... No jornal da... Da equipe do Meio Norte fazer uma entrevista. Aí eles... Eles perguntaram, né? Fizeram entrevistas comigo. Perguntaram. Ah, teu pai e tua mãe te apoiam? Aí lá eu falei que sim. Mas não. Tem que ser o cotidiano, né? Não, vou falar aqui. Como é, Denis? Corrigindo a reportagem dos anos 80, né? Corrigindo a reportagem dos anos 80. Eu quis dar moral pra eles, mas a verdade é que... Não. Não. Aí depois a gente foi assistir e eles ficaram rindo lá. Eles, né? Pode falar. Meu pai, ele achava bonito quando eu pulava, né? Que eu... É... Quando eu completei dos 14 pra 15 anos, eu tive uma evolução. Na... Na própria estrutura do corpo, né? Eu comecei a ter mais força, mais fibra. Então eu conseguia saltar muito rápido. E teve uma coisa que eu... Um salto que impressiona muito pra quem tá assistindo. É você fazer os flip-flops no mesmo local. O que é o flip-flop? Perna é uma ignorância. É um mortal que você usa tanto as pernas como as mãos. Faz o giro 360. Você pula e vai, 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 vai. E eu conseguia fazer no mesmo local e muito rápido. Ah, eu sei qual é. Aquele que o cara corre, faz várias vezes. Isso. Mas só que você fazia como se fosse uma roda... No mesmo local. Tipo, porque eu tinha flexibilidade e tal. E era muito rápido. Isso impressionava muito, né? Inclusive, toda vez que chegava algum amigo dele, algum policial... Faz aí! Vai, filho, salta aí! E ele ainda botava pilha, assim. Eu ficava todo contente, né? Aí o amigo ia embora. Aí daqui a pouco eu ia treinar, porque precisava treinar. Aí ele dizia, filho, isso é coisa de vagabundo. Tu imagina, vou receber uma galera aqui em casa agora. Faz aí, faz 10 daqueles que você vai na roda. Era bem isso? Era muito isso. E ainda botava pilha, assim. Vai, vai, não sei o quê. E aí eu ia todo felizão, né? Aí daqui a pouco, não, isso não... Tu imagina, ó, massa! E daqui a pouco é coisa de vagabundo, porra, não faz isso. Aí eu pedi umas claves emprestadas pra um amigo. Aí eu tava jogando as claves e ele ficou todo empolgado. Clava, é... De malabares. Ele ficou todo feliz, assim, né? Quando... Mas tinha aquela coisa, né? Isso é coisa de vagabundo. Não, é legal, mas é coisa de vagabundo. Que porra, né? Aí tinha um trabalhador lá em casa, o Sr. Moacir. E aí, às vezes ele tava capinando. Aí ele tava do lado, assim, do Sr. Moacir, né? Aí apontando, assim, pra mim, né? Eu falei, pô, ele tava falando bem do... De mim, pô. De mim, tá falando. Ó, meu filho ali, ó. Orgulhoso. Ó como tá pulando bonito. Ninguém ensinou pra ele, né? Aí, anos depois, eu fui falar com o Sr. Moacir. Sr. Moacir, rapaz, o teu pai se espetou, olhava pra ti e dizia, rapaz, meu filho, forte. Ao invés de procurar um serviço, tá dando uma... É foda, velho. É bem isso mesmo. Era a educação dos nossos pais, né, cara? Era o que era, entendeu? É, não dá pra julgar, não. Não dá pra... Não dá pra julgar. E aí, quando é que deu o start pra sair do amadorismo pro profissional? Ah... Voltaram os gêmeos. Eles voltaram, né? Voltaram. A gente fez a campanha, foi pra Parnaíba. Fazer a campanha do Monsanta em 98, se eu não me engano. 98. Você tinha o que, de idade? Tinha... 17. 17. 17 anos. Doido pra sair de casa, já. Eu já tava passando da hora. E era aquela coisa. Ou era aquele ano, ou eu... Eu já tinha colocado na cabeça. Não, ou eu saio esse ano, ou eu não saio mais. Eu vou estudar, eu vou... Eu vou seguir outro rumo na minha vida. Que massa, viu? Tem filho hoje que até com 50 não quer sair de casa. Né, Kilsson? Verdade. Aí de ligar o microfone do Kilsson, aí fica bom. Mas pode continuar. Perdão. Vamos lá. E aí... Eu fui pro... Fui fazer essa turnê com o Faís Fumaça no... Em Parnaíba. Em Parnaíba. Depois a gente voltou pra fazer show. Na Semana da Criança. E aí a gente fez também um show aqui da Eliane, no Lindolfo Monteiro. A gente tava... Assim, começou a acontecer muitas coisas boas. E dava grana? Não. Dava só prazer. A verdade é essa. Sério? É. Não, é porque eu era muito amador. Eu não tinha... Eu não tinha uma apresentação. Eu não tinha... Eu fazia parte do show deles. Eu não era... Eu não tinha o meu... Meu... Minha... Teu sete. Exatamente. Eu não tinha meu sete, né? Uma vez veio... Eu fui fazer uma apresentação na... Na Casa da Cultura. Um amigo meu, o Dalmir Miranda, ele me convidou. Que ele é do teatro. Aí chegou lá... Porque eu só assaltava. Eu não tinha um número. Eu não tinha um começo, meio, fim. Eu só fazia flashes, assim, sabe? As pessoas gostavam, mas não tinha... Não tinha... Não tinha tua história. Não tinha a minha história. Aí eu saí e veio o pessoal de fora pra compor o elenco também. E aí falando, Arnaldo Costa, Arnaldo Costa. Aí quando chegou na hora da apresentação... E eu faz fumaça mesmo nessa apresentação. Arnaldo, agora é tua hora. Eu disse... Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu sei que eu vou fazer alguma coisa, mas vou fazer o quê? Na hora eles bolaram uma apresentação pra mim. E foi um dos pontos altos da noite. Tipo um scratch? Eu entrei e saltei pra cá, saltei pra lá. Entendeu? Todo mundo adorou. Todo mundo levantou. Todo mundo bateu palma. Que massa. É tipo, só... É... Você resumia a muita vontade. Imagina um motor altamente potente, mas que não tinha... Não tinha um volante bacana. Não tinha um acelerador. Era só... É tipo você tinha um motor de Ferrari numa carroça de... De uma belina. É... Exatamente. Eu ia dizer numa Fiat 147. Mas eu vou ficar com a belina. É... Motosão potente explodindo, mas não tinha alguém que guiasse. Não tinha. Não tinha. Eu lembro que quando eu cheguei... Aí já pulo um pouquinho... As minhas... Vamos continuar aqui em Teresina antes de ir pro Rio. As minhas apresentações... Nos circos aqui de bairro de Teresina. Só o Kius que não me contratou pro circo dele, né? Mas eu fazia cachê. É... Nos circos aqui em Teresina. Eu tive um circo. Com 13 anos eu tinha um circo. Como é que isso? Tive um circo, eles sabem, né? É um homem empreendedor. É, mas essa parte você vai contar no seu podcast. É... E aí era isso. Me chamavam pra fazer a apresentação, porque eu saltava e todo mundo adorava salto. Mas eu não tinha um número. Era pula pra lá, pula pra cá, pula pra lá. Aí quando dava assim, tinha três minutos, eu ficava exausto. Que era muita explosão, né? E cadê a historinha? Cadê? Cadê? Não tinha. Era pura técnica. Não tinha... E detalhe, naquela época, não sei se você concorda, mas hoje os atletas, eles são... Você fala muito a diferença de atleta americano pra atleta brasileiro, né? Os americanos, eles têm uma alimentação balanceada, oportunidade a quase tudo, a tudo da hora, muito tempo. Os caras são forjados, né? Muito forte. O brasileiro é o arroz e feijão, não tem suplementação desde o início, né? A suplementação era na época das mangas, quando tinha manga que a gente variava um pouquinho, né? Mas não era? Exatamente. É bem isso, né? É muito isso. E aí, quando eu cansava, eu peguei a manha de começar a bater palma, tipo, pra chamar o público, que era pra poder dar um tempo de eu respirar. Aí, no final da apresentação, a luz... Isso já bem maduro, digo assim, pra época já... Já conhecia o palco e tal. Isso, já pegando o tempo da... Porque demora pro artista amadurecer, ele não... Por mais que ele tenha talento, que ele tenha habilidades de acrobacia, demora até ele se tornar um artista, né? E aí, eu pegava o bombril, o final da minha apresentação era pegar o bombril, botava no... O bombril já vinha comigo, aí eu acendi o bombril no tênis e começava a fazer os saltos. Aquele que você fazia lá na casa do seu pai. Exatamente, começava a fazer os saltos com a luz apagada, aí dava aquele... Como se fosse um arco humano de fogo ali. Isso, dava uma luz, impressionava, aí terminava, fazia uns 10, 15, terminava, e aí acendia a luz de novo, aí eu cumprimentava e saía. Ganhava quanto? É, uma vez meu irmão foi me pegar no final do circo, a gente tava apresentando lá no... No Pedra Mole, na Pedra Mole. E não tinha aqueles bairros todos que tem agora, inclusive quando eu voltei pra Terezinha, eu desconheci Terezinha, né? Aí ele falou assim, eles eram taxistas, meus irmãos mais velhos. Aí eles falaram assim, Arnaldo, arruma um dinheiro aí pra botar de gasolina? Falei, cara, eu ganhei hoje, pelas duas apresentações, R$ 1,80. Caralho! Sério? R$ 1,80. Se fosse hoje, dava pra botar 200 mililitros de combustível. Tá seis pau, seis e pouco? Não, não... Mas fazia porque amava, né? Fazia porque era o que eu queria. Você tava plantando ali. Na verdade, eu nem sabia que circo dava dinheiro. Mas teu pai te cobrava muito em relação a isso, a tua mãe ou não? E chegou uma hora que ele disse, ah, foda-se, deixa ele fazer o que ele quer. Cara, sempre tinha cobrança assim, mas não adiantava, entendeu? Aqui era... O que eu sentia era muito forte. Era mais forte que... Do que qualquer outra coisa. É, tipo, adolescente teimoso. Mas não era só teimosia, não. É porque eu tinha realmente uma... Uma sede, um amor. Uma sede, uma... E que mudou tua vida lá na frente. E que mudou minha vida. Bom, tudo deu certo. Nesse último ano que eu tinha que decidir uma coisa ou outra. Acabou que eu fui pro circo. Inclusive, nessa época, eu era doido pra arrumar um trabalho. Tipo, pra eu poder estudar de dia e trabalhar... Trabalhar de dia... Estudar de noite. Estudar pela noite. Consegui arrumar. Meu pai, inclusive, foi até meu pai que arrumou. E não... Foi trabalhar de quê? Era pra ser mecânico de bicicleta. Na Houston. Na Houston. Montava a bicicleta. Montava a bicicleta. E eu já trabalhava... Eu sempre gostei dessa parte, coisa mecânica. Ajudava o meu pai. Meu pai tinha uma D10 velha. O que a gente não fez naquele carro? É. Mecânica é... Pra quem ama mecânica, é apaixonante, né? É. E era muito mais simples, né? E pra minha idade ali, tava perfeito. Só que aí, eu tinha que escolher. Se eu ia fazer... Ainda tem mais esse detalhe, né? Quando eu fui fazer essa temporada com o Faz Fumaça, tinha esse detalhe. No mesmo dia que eu fui chamado pra trabalhar como mecânico de bicicleta, os gêmeos me ligaram também pra eu ir fazer a temporada com eles. Eu saí de casa, ali na... Eu saí de casa ali pelo lado do São Joaquim. Em cada encruzilhada, eu tinha que fazer uma escolha. E agora? Pra onde eu vou? Vou pra ser mecânico de bicicleta ou eu vou pro... É mesmo. Depois da segunda encruzilhada que eu tendi pro... Pra ir a fazer a temporada com o Faz Fumaça, eu falei, ah não. É isso aqui mesmo e tchau. E aí apaguei. Agora eu vou. Aí a gente foi pra Parnaíba. Aí esquece mecânica. Esquece tudo. Esquece vestibular. Que na época... Era o X da questão. Era o X da questão. Esquece o papai me dar uma cagada. Cagada era todo dia. E aí foi pra Parnaíba. A gente foi pra Parnaíba, passou lá toda a campanha. Voltou. Depois voltou em outubro. Isso era mais ou menos no meio do ano. Aí deu uma graninha na campanha? Deu, né? Deu. Pai, deu 60 reais. Como assim, pô? Os caras ganharam as tuas costas? Não, pô. É porque... É aquilo, entendeu? Ali eu só tava aprendendo. Ali eu tava... Valorização. Não, ele tava fazendo a faculdade dele. É, exatamente, né? Pagando pra trabalhar. Aí eu conheci o Sidney. Que ele tava vindo do Rio de Janeiro. E ele era o sonoplasta do Faís Fumaça. Aí a gente fez uma amizade. Aí ele falou, meu irmão é empresário. Eu olhei assim pra ele. É, é. E ele trabalha em qual ramo? Ele não, ele manda o pessoal pra... Pra fora do Brasil. Pra trabalhar em parque. Parque o...? Parque temático. Tipo a Disney, né? Aí tem o Europa Park. Tem... Na Europa tem vários parques. Falei, que show, cara. E como é que faz? Falei, não. Ele pega o pessoal da escola de circo. E manda pra lá. E eu falei, tu conhece a escola de circo? Ele falou, conheço, cara. É muito legal. Lá tem um pessoal que solta pra caramba. Não sei o quê. Aí tu... Aí eu... Quero tá perto desse cara. Falei, caramba, cara. E aí a gente começou, como a gente tava... Tipo, tinha o Faz Fumaça. Ele já tava num nível... Hard mesmo, lá em cima. É, e a gente tava começando. E ali, mais ou menos, a gente começou junto. Né? E aí ele falou, ó, cara. Fala com o meu irmão. Aí ele falou pro irmão dele, ó. Tem um Arnaldo aqui do Piauí. Salta pra caramba. O cara tem sangue na V. O cara vai... O cara tem sangue no olho. E não tinha... Na época não tinha nem como mandar um vídeo, né? Aí eu falei com o Renato. Aí o Renato falou, tudo bom, cara? Não sei o quê. Meu irmão falou que você salta. Não sei o quê. Aí, beleza. Um dia, a gente decidiu o quê pro Rio de Janeiro. No final do ano. Tipo, em dezembro. Dezoito anos? Dezessete. Dezessete. Dezessete anos. Falou, não, a gente vai pro Rio de Janeiro hoje. Vamos. Aí... Tua mãe e teu pai. Loucos. Aí eu já dava a entender pra eles, assim. Aí tá, eles já tinham a base, né? É. Mas não entenderam muito direitinho, não. Ah, mas foi? Eu fui comprar passagem na rodoviária. Foi de ônibus. Gostaram? É, não tinha grana. Arriscar tudo. Apertou o botão, assim, do foda-se. Ó, foda-se o mundo. Eu vou pra lá e vamos ver o que vai dar. Aí... Um irmão deu os quenta reais. Outro deu os quenta reais. Aí eu tinha cem reais guardado. Foi o dinheiro da passagem. Não vai me dizer que tu foi ser um puto no bolo. Eu fui com vinte reais. Pra escola de circo. Pra escola de circo. Aí o Renato ia receber a gente. E a gente ia trabalhar num circo de bairro. Tipo, esses que eu trabalhava. Aqui. Só que aqui eu só fazia cachê. Tipo, eu só ia fazer o cachê. E voltava pra casa da minha mãe. Então, o que viesse era... Massa. Show. É. Aí a gente foi pro Rio de Janeiro. Com esses vinte reais, né? Caramba. Como é que tu comeu nessa viagem? Não, eu saí daqui com cinquenta. E cheguei lá com vinte. Deu pra comer trinta, tu comeu até lá. Foi. Aí, desses... Era uma parte engraçada, né? Aí eu cheguei lá com esses vinte reais. Falei, não. Que eu vou guardar pra quando aparecer algum aperto, né? E a gente tava na casa do Renato. O Topetão. Ah. Aí ele ainda pegou dez reais meu e saiu pra tomar uns... Sobrou dez. Porra, cara. A gente na merda. Começando, tu vai tomar dez reais de cerveja. Caramba, velho. Aí... Conseguiu entrar na escola. Aí o Renato, que já tinha sido ex-aluno da Escola Nacional de Circo, conseguiu pra eu fazer uma reciclagem. Eu lembro chegando na Escola Nacional de Circo, na Praça da Bandeira. A felicidade. Olhão brilhando. Olhando, brilhando. Aí eu olhando aquele monte de aparelho de circo. Olhando. E a lona toda rasgada. Mas pra mim a lona tava impecável. Aí eu falei, não é aqui. Aí, às vezes, quando eu comecei a fazer as aulas, às vezes na hora do treino, dava aquele cansaço, dava aquela preguiça. Aí eu lembrava lá no Piauí. Porra, no Piauí, eu doido pra ter um aparelho pra treinar e não tinha nada. Aqui, aí eu ia por cima do cansaço, sabe? Tipo... Fazendo... Na raça. A tua evolução em um mês foi absurda? Foi. Mas antes da evolução teve a turbulência, né? Tipo, eu cheguei no Rio sem dinheiro, né? Porque eu achava que tinha 20 reais, que 20 reais era dinheiro, mas não... Não dá pra nada. E aí eu passei, tipo, duas semanas na casa do Renato. Que era em Copacabana, lindo, a praia, não sei o quê. Falei, não, mas tu não vai ficar aqui, não. Tu vai pra baixada. Pra trabalhar no circo de bairro. Aí lá no circo de bairro eu fazia tudo. Montava, desmontava. Bilheteiro. Bilheteiro. Fazia publicidade no Opala, sem freio. É massa isso aí, viu? Dirigia, mas dirigia um carro normal, né? Um carro sem freio ainda não tinha habilidade, não. E fazia tudo. Acordava cedinho, fazia tudo pra chegar à noite e fazer. Cuidava até do leão. Tinha que ter o cuidador do leão, né? Tu também cuidava do leão. O leão gritando a noite inteira. O cara querendo dormir, depois de passar o dia inteiro no sol que a gente trabalhando, querendo dormir, o leão. Era mesmo, cara? Era, era o circo pequeno. É complicado esses animais maiores? É, eles são, eles são, eles dão, quer dizer, é complicado ter eles no circo, principalmente no circo pequeno, né? Chegou no Rio de Janeiro. Fascinado. Cristo Redentor de braço aberto. Galera chiando, ó. Aí você pegou a chiadeira. Aí a galera chiando. E aí, uma das primeiras dificuldades é que eu não entendi os malandros falando, entendeu? Como tipo o quê? Tipo tinha muita gíria. Pô, então, bro, a parada é o seguinte, tu vai cair aí no mar, mas tu se liga na parada. Eu, filho, que porra é essa? Eu tava no, no, no estacionamento de um, de um, de um, de um supermercado. Chegou, o cara falou comigo, eu não entendi nada. Porque eu olhando pra ele. Aí, mas depois de um tempinho, assim, um mês. O cara pega rápido, né? Um mês aí tu já começa a entender todo mundo. É. Aí eu fiquei logo, menino, da beira da lagoa, né? Essa chiadeira é porque os portugueses, né? Que, que me confirmam aí, mas acredito, é ouvir uma vez sobre isso, essa chiadeira do carioca é muito pela, pela colonização portuguesa, né? Que eles também enchiam pra caramba, né? Pois é, no Rio, Recife e no Pará. E no Pará, é. Em Belém do Pará. É, só que lá, aí tem a mandando, aí tem aquela, aí tem aquela bocona aberta, entendeu? Falando tranquilo. É, o cara pra falar, que a gente fala tranquilo, vai falar tranquilo, tranquilo. É, oi? Aí eu fico, tipo, zoando a minha esposa, né? Ela é do Rio de Janeiro. Mas a chiadeira é bem isso mesmo, lá, por conta de Portugal. Mas, enfim. Enquanto a gente tira letras das palavras, eles colocam. Tipo, a gente fala, é, Pedro, né? Pedro, né? A gente corta logo o R, né? Aí lá, eles não só falam Pedro, como colocam um I entre o E, entre o P e o E. Fala Pedro. É, cara, essa mulher é Pedro, beleza? Como é que vai? Livro, entendeu? Ou é mesmo que quando o Piauiense vai pro Rio de Janeiro, que ele passou o final de semana, ele já volta e diz, olha aqui, a esquerda. Esquerda. Mas é isso, né? Aí ninguém perdoa, né? É, cara. Chega assim. Aí, vamos lá. Aí, é... Tive que fazer essa, primeiro, é... Entender o que as pessoas estavam falando. E eu lembro que eu fiquei muito, muito impressionado, né? Com a mistura, né? Que tem, é, é... Tanto da natureza com a cidade. É uma união muito forte. É muito forte. Já foi lá, ô, Kils? Não, ainda não. Aí você vai se impressionar. É uma coisa de Deus mesmo. É, muito... Por exemplo, a escola de circo, a escola de circo, ela me impressionou muito, porque era um ambiente público que tinha pessoas de todas as classes sociais. Eu falei, caramba, como pode? É. Né? Achei, achei muito barato. Tinha do morador de rua ao morador da Barra da Tijuca. De Copacabana? De todas as partes, assim, né? Pessoas de projeto social. Enfim. É por isso que ainda a galera fala que o público não presta, né? Claro que presta. O público é show. E aí qual era a ideia, né? A ideia era trabalhar no circo de bairro e morar no circo de bairro e fazer a escola, fazer o curso técnico da Escola Nacional de Circo. Quando eu cheguei no Rio, o Renato me conheceu pessoalmente. Aí, detalhe, ainda tem uma coisa. No dia que foi pra eu ir embora, que você perguntou e eu esqueci de falar, eu cheguei em casa, falei com a minha mãe. Mãe, eu tô com uma oportunidade pra ir pro Rio de Janeiro. Detalhe, a passagem já tava comprada. Nem tinha pedido já. Nem tinha pedido. Passar já comprada, escutando a história, dentro do bolso. Aí. Aí ela falou, né? Porque meu pai era... Brutal. Era. Era. Era aquele cara que acabava com o jogo de bola. Aquele curou que chegava no meio do jogo de bola, acabava com o jogo de bola. Bora embora pra casa, menino? Cortava a bola e ponto final. É. O Kils ia jogar lá em casa. De vez em quando o curou chegou, você joga a bola, você joga a bola bem, mas você trabalha. Bora catar tijolo. Botava o Kils. Trabalhava pra catar tijolo, Kils. Também. É, mas é bom, cara. Pô, bacana. Trabalho no... Saudoso espetonete. Faz mal a ninguém. Faz mal a ninguém, né? E o Kils ia, né? É. Pior de tudo. Quer dizer, é bom que o Kils... Melhor de tudo. É. Melhor de tudo. Aí eu cheguei pra ele, ela tocou a bola pra ele, né? Pensando que eu ia amarelar. Aí eu cheguei pra ele, ele tava... Tava dentro da lagoa, capinando. Cheguei pra ele, pai. Apareceu uma oportunidade pra eu ir pro Rio de Janeiro. E eu vim pedir a sua autorização. Aí ele falou, meu filho, tem que ter um responsável por você lá. Você só sai daqui com o responsável. Eu falei, onde é que eu vou arrumar um responsável agora pra mim? Né? Que o responsável por mim era... Era eu mesmo. Lembrei do Renato. Que eu tinha falado com ele uma vez. Puta merda. O Topetão. Fui lá no Manoel Raimundo, que é uma quitanda conhecida que tem lá no nosso bairro. Liguei a cobrar pra ele. Orelhão, né? No orelhão. E ele atendeu? E ele atendeu. Oi, Renato. Tudo bom? É o Arnaldo aqui do Piauí. Que tá com teu irmão, Sidney. Cara, a gente tá com uma passagem comprada pra ir pro Rio. Só que meu pai quer que tenha uma pessoa responsável por mim. Tu pode ser responsável por mim? Tá aqui, pare. Como é que eu não te conheço? Pode ser responsabilizar por mim, cara? Pô, eu sou um cara tranquilo. Não, fica tranquilo. O bom do Rio... Uma coisa que eu gosto do Carioca é que ele é muito tranquilo, cara. Pô, se alguém me pede pra eu me responsabilizar por um garoto de 17 anos que eu nunca vi, eu falei... Ih, pai, tu é filho de quem? É, é. Vou fazer o quê? Aí ele disse... De boa na hora? De boa. Disse não. Aí falou com o teu pai? Aí eu falei... Pô, então liga lá pra casa e pede pra falar com o meu pai. Falou, qual o nome do teu pai? Chama ele de espetor neto que ele vai gostar. Ah, cara. E o malandrão já sabia. Ele era espetor, né? Na polícia. Aí... Aí ele ligou lá pra casa e falou com o meu pai. Ele falou, ó, o Arnaldo vai vir aqui pro Rio de Janeiro, vai vir pra minha casa e eu me responsabilizo por ele. Aí o pai disse, pô, meu filho vai pro Rio de Janeiro, velho. Ai... Hum... Aí beleza. Fui pro Rio de Janeiro. Quando... Ainda tem a entrega na rodoviária, né? Que ele foi entregar a gente na rodoviária. E o Faísque Fumaça, isso também é outra história engraçada, não tava muito feliz porque a gente tava indo. Já comeram. Era, tinha. Aí eles chegaram lá, que eles eram uns caras assim de atitude, entendeu? Aí pularam aquela roletinha, né? Tipo, pra impedir o nosso embarque, aí o bom de ter saído de boa com o meu pai, é que meu pai freou eles lá na hora, sabe? Tipo? Tipo, eu sou polícia. Ficando a tua aí, ó. E aí eles baixaram a bola, assim, não... Porque ele não queria que você fosse. Não, os gêmeos não queriam. Queriam que a gente fosse com eles. Só que não tinha espaço pra ir com eles, né? Eu falei, não, cara, eu tenho que fazer. Eu adorei a experiência. Pô, os caras super me impulsionaram, sabe? Super me deram a direção. Mas agora eu tenho que voar. Mas agora eu tenho que andar com minhas pernas, né? Aí eu falei, não. Mas tipo, eles chegaram e falaram o quê? Na hora que ele pulou a roletinha lá? Chegaram na atitude, assim, sabe? Aí meu pai... Vai pra onde? Aí meu pai... Foi tipo isso? Tipo, não. Chegaram pra pegar a mala e levar. Tipo, menino. Sai daqui. Sai daqui. Vocês vão pra onde? Aí teu pai. Aí meu pai chegou. Ele disse, ei, velho. Isso é polícia. Aí que eu sou de ali. Respeito e espetoneta. Respeito e espetoneta. Aí a gente embarcou. Aí foi pro Rio de Janeiro. E nessa viagem aí, vocês falavam? É, com ele? Ah. Quando chegou lá. Aí logo a primeira coisa que ele falou. Não, ah, se você tá trabalhando aí. Eu vou aí, vou passar três dias hospedado nele. Pra saber como é que é. Como é que estão te tratando. Ah. Aí ele... Primeira coisa que ele perguntou foi quanto eu ganhava. Quanto é que você tá ganhando? Aí eu falei tanto. Ele falou, não, filho. Volta pra casa que eu te dou esse dinheiro. Com medo de... Como é que pode, né, cara? Não é isso que fumaça, né? Eu quero os caras da época aí. É, mas como é que pode, né? Aí beleza. Aí já foi adquirindo um conhecimento muito bacana. As pessoas... Eu fui conhecendo pessoas. O primeiro ano foi muito difícil. Não conhecia ninguém. Aí... Porque, tipo assim, pra você arrumar trabalho... Onde é que tu morava lá no Rio contigo? Eu morava... Eu passei duas semanas em Copacabana, na casa do Renato. Aí depois? Depois eu fui pra... Você saiu do filé pra ir pro ovo. Aí eu fui pra Baixada, né? Eu fui pro... Fui pra... Como é o nome do bairro lá? Fui pra Vigário Geral. Depois eu fui pra Kelso. Depois eu fui pra Caxias, que é uma cidade que tá do lado do Rio de Janeiro. É pertinho. Só Baixada, né? A maioria era tudo... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você sai com 17 anos, quando chega no Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro era muito caracterizado pela questão das drogas, né? Da violência. Tu permeou tudo isso? Consegui escapar de tudo isso. Inclusive, tem outra história... Mas tu viu tudo isso? Eu vi. Inclusive, fiquei muito impressionado. Assim que eu cheguei no Rio... Aí tava lá em Copacabana, tudo lindo, né? Falei, ah, isso aqui é a minha casa, né? Meu sonho. Uma saia de Teresina. É, e eu... Tanto de tempo que eu passei pra ir pra Parnaíba, pra conhecer Parnaíba. E ali na praia, todo dia. Excursão e tudo. Olha, essa cerveja aí vai te esquentar e eu vou ficar com raiva. Eu vou ligar pro teu pai, cara. Aí, fui pra Baixada. Fui, fui, fui... Porque o circo, ele não... O circo pequeno, ele não se apresenta... Ele dificilmente, ele monta em um local nobre. Correto. Porque é tudo caro, né? É. Então, a maioria era favela. A gente trabalhava na favela. Aí, eu cheguei na... Primeiro, eu fui pra... Bras de Pina. Desculpa. Falei o nome errado. Fui pra Bras de Pina. De Bras de Pina, a gente atravessou a Avenida Brasil e foi pra... Pra Kelsa. Aí, chegou lá, ouviu uma cena feia. Tipo? Tipo, a gente tinha acabado de montar o circo. Aí, eu tava dentro do trailer. Aí, escutei um barulho lá fora. Aí, pau, pau, pau. O cara sai... Aí, eu saio do trailer e tá o cara gritando. Aí, eu levo ele pro final da rua. Aí, eu fiquei... Eita, onde é que eu vim amarrar meu bote? Que horas que a gente vai embora desse bairro? Que horas que... Que horas que acaba... E a gente ainda ficou duas semanas. Aí, na... O cara morreu? Não viveu muito depois disso, não. Não, né, cara? Não, não. Ficou ruim dele viver depois do que aconteceu. E droga? Tinha muito. Tinha... Pode dez. Macon, não sei o que, Macon. Tipo assim... Você falou em campanha eleitoral? Meu tio Esmerino foi candidato em Sobral. A vereador foi eleito uma época, depois perdeu. Eu me lembro que ele contratava dois caras de circo que colocava aquela... Aquela cabeçona. Como é que chama? No mundo se sense? Ele fica caminhando, né? Cara, o cara não bebia água. Ele passava o dia inteiro fumando maconha. Ele disse... E assim... E um cara muito calmo, muito tranquilo. Mas esse aqui é o que me dá o gás pra ir. Aí eu perguntei... Mas isso... Ele disse... O circo também tem muito isso. Todo lugar, né? Todo ambiente. Pois é. Essa questão que eu tô te falando é que como é que é um menino novo sair que não tinha muito, porque o pai privava muito, né? Acabava privado. E tu chegar com 17 anos e se deparar com tudo isso, né? Tinha uma coisa que não deixou eu me aproximar disso. Que era a questão do treino. Que tipo, eu não tinha suplemento, eu não tinha alimentação adequada e minimamente eu tinha que ter condições de treinar. Eu tinha que evoluir. Então eu sempre fui muito focado por essa questão. Eu não... Nem beber eu não bebia. Nem cervejinha, nem nada. Isso aí foi uma... Uma coisa que começou da época da capoeira, né? Que antigamente quem fazia capoeira não podia beber. Aluno do touro, né? É, aluno do touro não podia beber. Ninguém podia beber. E eu já achava bacana a ideia, né? Pô, só atleta. Pra que que eu vou... Beber, fumar. Pra que que eu vou beber? Pra que que eu vou me envolver com drogas? Mas aí cheguei no Rio, fiquei logo impactado. Que é muito, né? É muito descarado. E aí uma vez eu fui... Eu fui de um circo pra um outro. Eu não conhecia nada no Rio. Aí eu fui com... Com uma pessoa que trabalhava comigo lá. Aí a gente foi... Na praça anterior. Chegou lá. Ele comprou cocaína junto comigo. Eu não vi ele comprando. Aí, como ele chama lá no Rio, né? A boca tava estourada. Tipo, a polícia tava por todo o quanto. Agora imagina. Ele, um negão de quase dois metros. E um neguinho. Se a polícia pega, o que que ia dar? Merda. Não ia dar em nada aqui. Talvez eu não estivesse nem aqui hoje contando a história pra vocês. Caramba, cara. Aí eu falei, cara, eu tenho que me... Tem que estar... Mas como é que tu percebeu que ele tava com isso? Ele me falou depois. Depois? Depois. Falou que era viciado. Que pra onde ele ia, tinha que andar com aquilo. Eu falei, cara, tu não vai mais andar comigo, não. Tu expulgou. Eu não vou mais andar contigo, não. Porque nossa dupla não agrada. Ou não te agrada, né? É. Não me agradava nada. Eu não tava ali pra... Pra... Como é que a gente pode dizer? Eu não tava ali pra... Pra brincar. Pra usufruir daquilo. Ou pra tentar conhecer... Você não era turista, né? Não, eu não era turista. Tu sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque o que eu mais escuto de gente é o cara dizer assim... Como é que você experimentou, droga? E o cara fala, por curiosidade. E aqui eu não vi nada de curiosidade tua. A curiosidade que tu tinha era de aprender e viver. Mas muito pelo ensinamento lá atrás também do teu pai. Exatamente. A disciplina. A disciplina. Saber que... Errado. Exatamente. E outra, né? Tem também aquela questão, né? É... Como é que diz? É preto, pobre... Preto, pobre e ainda Paraíba, entendeu? Que lá todo mundo do Nordeste é Paraíba. Exatamente. Se tu cair numa errada... Ai, fodeu, né? É. E aí, tu... Nessa época, quando é que começou a melhorar um pouquinho de ir? Ele toma mais água que o João Cláudio Moreno, viu? Vai. Quando é que começou a melhorar? Aí eu saí, eu trabalhei seis meses no circo. Aí eu fui mandado embora do circo. Por quê? Porque a escola de circo, ela abriu as portas pra mim. Certo. E aí, show de bola, né? Eu tava lá, só que a escola de circo, ela é pública, mas ela tem que mostrar o motivo pelo qual ela existe. E ela mostra pelas apresentações. Ela também pede que você faça umas apresentações que eu acho mais... Natural. Natural, né? Justo. Justo. Senão seria um elefante branco. E às vezes essas apresentações caíam... No dia que você tava fazendo no bairro. No dia que eu... Porque eu era tipo... Eu trabalhava no circo. Tipo, caía um final de semana, aí eu chegava pro dono do circo e pedia, olha... A escola de circo pediu pra eu fazer um show. Inclusive, eu fui mandado embora porque eu fui fazer um show em conservatória. Não lembro se conservatória é no Rio ou em Minas. Fui fazer o show lá, foi um sucesso. Aí quando eu voltei segunda-feira... Demitido. Falei, ó... Não tem como eu ficar contigo. É, isso aí foi uma cena forte. Ali acabou teu mundo, né, cara? Sim. É, porque além do trabalho... Ainda tinha a questão que eu morava no local. Então eu perdi a casa. Aí eu saí pra... Saí pra escola. Como se nada tivesse acontecido. A cara... É, mas por dentro tava tudo vazio, né? Aí eu entendi a expressão, né? Ah, vai vendo o sol nascer quadrado. O sol redondinho lá no alto, mas o sol tava quadrado. Aí eu fui pra escola de circo. Aí tinha o sapo. Que ele veio até aqui em Teresina com o Le Cirque Amar. Aí eu falei, sapo, o Mário me mandou embora. Aí ele falou assim... Ia lá! Cai lá em casa! Vamos lá pra casa? É. Aí eu fui pra casa dele. Aí eu morei na casa dele uns dois meses. Sem a mãe dele saber. Como, velho? Porque os melhores moram na casa aí, hein? Tu sabe. Não, ela me via lá. Só que lá no Rio tem muito essa questão de ir na casa do amigo. E ficar pra dormir, né? Então eu dormia na casa de todo mundo. Que é fazer economizar no dinheiro da passagem. Voltando pra Caxias. Que é tipo... Vir aqui pra Teresina e voltar pra Altos. E a distância também cortava pra eu voltar pra escola de circo. E aí... Um dia eu cheguei pra ele e falei assim... Olha, eu tô morando aqui. Eu sei que a senhora não sabe ainda. Eu queria ajudar com alguma coisa. E aí ela? Ela falou... Não, tudo bem. Tal, tal, não sei o quê. Aí eu... É, o brasileiro é espetacular. É lindo. Detalhe. Esse dia aconteceu uma coisa muito show. Eu fui mandado embora do circo de bairro. Aí eu descobri que o Marcos Frota, o circo do Marcos Frota, estava na Barra da Tijuca. No Barra Shop. Ele estava fazendo audição pra contratar acróbatas. Aí me falaram na escola de circo. Ó, o Marcos Frota tá... Abriu a audição lá pra acróbata. Vai lá. Aí eu fui lá. Aí no dia que eu fui lá, eu fiz a audição. Aí eu passei. Aí na hora de contratar, recém tinha acontecido um acidente na cama elástica. Um amigo meu tinha quebrado a perna. Fratura exposta. Aí eles estavam receosos. No show? No show. Eles estavam... No circo acontece o acidente. É bem recorrente. Aí eles estavam receosos de contratar artista que não tivesse plano de saúde. E aí eu já tava dentro. Cadê o plano de saúde? Falei, rapaz, eu só tô aqui com a vida e a vontade de viver. Vocês ainda tão pedindo plano de saúde. O cara tem essa parada no circo de o cara exigir plano de saúde? Normalmente a empresa dá o plano de saúde, né? Mas eu acho que foi uma questão política lá entre eles. Porque a pessoa que fez a audição, não era pra ter feito a audição. Compreendi. É. Uma coisa tipo assim, né? Aí o cara que fez a audição, o Cupim. O cara é muito gente boa. Aí ele ficou por baixo, né? E quando acabou... Aí eu fiquei desesperado tentando arrumar um plano de saúde. E aquela loucura... Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou acalmar. Porque eu não tô enxergando nada. Liguei pra minha casa pra saber se o plano de saúde daqui de Terezinha também não valia. Eu falei, não... Quando eu fiz todas as tentativas, eu falei, não, eu vou acalmar e vou ver o show. Show bonito. Acabou o show, aí o Cupim me chamou. Aí chamou o Marcos Frota, estendeu a passadeira de saltos lá no chão. Falei, ó, vê esse cara aqui. Aí ele chegou pra mim assim, cara, desaparece aqui. Salta tão rápido que... Aí eu fui, né? Eu já tinha desistido, sabe? Tipo, não, não... Não vai dar pra mim. Não, já deu aqui pra mim. Aí, cara... Arrepiei agora, cara. É a última oportunidade do cara, né, velho? Aí eu... Tipo... Aí o Marcos Frota com aquele olhão dele... Mas tu deu tudo naquele dia. Tudo, tudo, tudo e... E mais um... E aí quando ele olhou pra ti... Tá contratado, tá contratado. Aí no outro dia... Falou. Aí no outro dia eu tava com o figurino lá da... Da companhia tá no ar, o coração, o orgulho de ser acróbata. Pô, finalmente... Porque, a detalhe... No circo de bairro, eu cheguei lá como acróbata. E eu tava saltando em cima do palco. E o cara chegou pra mim, ó, cara... Tu vai ter que fazer outro número. Porque tu tá quebrando meu palco com teus saltos. E filha do tamanho, cara. Aí tipo assim, me tirou completamente. Aí não, então não sou nada. Eu só sou o peão aqui que vou... Só sou o quebrador de palco. É, eu só tô... Tipo aí... E o Marcos Frota é um cara bacana? Cara, muito, muito bacana. Muito... A pessoa... O circo dele tem uma energia muito boa. É tipo... É um circo tradicional, mas é tipo uma escola. É um circo que te dá a oportunidade de aprender. Sabe? Porque às vezes é... O circo... Meio que às vezes... O circo tradicional mesmo, as famílias tradicionais, eles passam a tradição do pai pro filho. Aí tipo, eu não sou filho de pessoa de circo. Eu sou... Como as pessoas de circo tradicional falam, eu sou loque de praça. Que é aquele cara da cidade que entrou no... No mundo do circo. No mundo do circo. Aí a princípio assim, tem até um... É natural, né? Um chega pra lá... Quando tu fez aquela pirueta, ele ficou com o olhão... Ficou com o olhão, falou, tá contratado. Aí meu coração... Eu falei, caramba... A gente foi morar com o circo? Não, aí eu morava com... Na Casa do Sapo. Aham. No Itanhagá. Que é uma favela ali na Barra da Tijuca. E era pertinho, né? E aí quando o dono do circo lá descobriu que eu tinha sido contratado no Marcos Frota, aquilo foi um... Porque eu saí do... Da merda pro negócio bom. Do nada aí. Eu falo da merda, não pelo... Pelo parte pejorativo, mas é... O cara tinha o talento dele, mandou ele parava... É, aconteceram... Isso aí foi tipo... Quebrou minhas pernas, sabe? Negócio do palco. Não poder saltar, porra. Eu sou acróbata. Mas tu não vai saltar? Eu não vou saltar. Aí foi bom também, porque eu aprendi o trapézio. Aí tu foi pro trapézio? Fui pro trapézio. O trapézio simples. Que era só aquele... Isso. Aí tem uma história que o Tiririca conta no Jô Soares. No Jô Soares 11 e meia, que é do artista, que ele caiu três vezes do trapézio. Vai dizer que era tu não. Aquela mesma história ali, eu também passei por ela. Tipo? Não, só não caí três vezes, né? Mas a minha história é um pouquinho diferente. O meu trapézio era um pouquinho mais alto. Aí tem umas escapadas que a gente faz, né? Sentado, aí fica pendurado pelas cordas pelo gancho. Aí dá aquela impressão que você vai cair, você fica pendurado pelas pontas dos pés. Aí o cara salta e segura ali, né? Isso. Aí você já vai caindo de cabeça e puf, dá aquela seguradinha. Aquilo dói, velho. No começo dói muito. Mas depois você não sente mais nada. Aí deixa eu te falar. Tô eu lá na minha apresentação linda. E aí eu falei, pô, que bacana fazer trapézio, né? Porque o salto ele é mais desgastante, ele é mais impactante. Tem dia que você não tem muita vontade de saltar. Que foi tudo, né? É, o turnozeiro fica doendo, a musculatura fica bem... Ela fica gasta, né? Bem aguda, né? Exatamente. Dá canelite. Tem hora que parece que você vai saltar, a canela vai quebrar. Canelite, pra quem não sabe, eu sinto canelite. Acredita, por conta do peso? Tem dia que eu não consigo colocar um dedo na canela. É ruim, parece que a gente vai trocar a passada e a canela vai quebrar. Não é? Não dói? Cara, é absurdo. É absurdo, é uma dor... Terrível, né? É como a gente fala aqui no Nordeste, uma dor jumental. É. Bom, aí eu cheguei no... Na... Marcos Frota? Não, no Marcos Frota, não. No trapézio. Foi, tava tanto... No trapézio, a história do tiririca, comparada com o tiririca. E aí eu tava felizão lá no trapézio. Pô, muito melhor. A gente faz a força. Já tinha passado a dor do atrito das cordas com os pés. Falei, que é uma maravilha, né? Tava livre, leve e solto. Aí um dia no balanço, porque a primeira parte fazia parado, né? Aí a segunda parte fazia em balanço. Impressionava mais ainda. Aí um dia lá eu peguei um contratempo e fui e antecipei o movimento. Aí quando eu caí com os ganchos pendurados pelos pés, deu um tranco. E eu caí em cima de um senhor que tava sentado, tipo... O quê? Tu caiu lá? Caí. Caí assim de uns 5 metros de cabeça pra baixo. Caramba! E eram umas cadeiras... Eram umas cadeiras de plástico. Aí a minha sorte, eu só não tive mesmo a lesão séria, porque eu caí com a cabeça na barriga do senhor e as cadeiras de plástico quebraram. Quebraram... Amortecederam. Muito bom! E o cara olhou pra ti como? Aí o senhor... Caiu no chão. Tipo, a gente saiu... Terminamos rolando, deitado no chão. Mas ele foi de boa? Aí ele disse... Eu vou processar assim! Aí eu saí... Todo quebrado, né? Sem jeito. Quebrado, com vergonha. Aí fui lá pra trás, já fui diretamente me vestir pra ajudar o palhaço na reprise do palhaço, que não fazia só uma coisa, não. É assim que é bem. Era eu, alguém, eu de novo. Sempre tinha eu lá, né? Aí eu já fui logo pras outras coisas. Aí o resto do show eu fiquei com vergonha. Aí quando deu no outro dia, eu fui apresentar de novo, né? Porque tem que apresentar. Aí tinha um amigo meu que ele trabalhava na bilheteria. Ele chegou pra mim... Arnaldo! O cara que tu caiu por cima dele ontem veio. Eu falei, pronto. Aí ele chegou pra mim, tava chapado. E eu com vergonha de falar com ele. Pô, desculpa. Meu filho, é assim mesmo. Não se preocupa, não. Vai lá, faça seu show. Te deu um alívio? Me deu um alívio. E aí tem a parte cômica, né? Não, meu filho. É porque eu queria ver o show de perto, nas cadeiras. Hoje eu comprei lá pra ponta da arquibancada. Se eu tô caindo de novo, que se voando. É brincadeira. Você sabe que quando eu vim pra cá, meu pai me deu um conselho que eu nunca entendi muito. Mas que serviu depois de um bom tempo. E é uma alusão ao circo, né? Ele falava... Por isso que eu tô te perguntando, eu queria que você me falasse sobre isso. Ele disse... Nunca seja... Não é que não seja. Ele falou assim, é... O palhaço... Sempre faça a coisa séria, dedicada e muito focada. Porque o palhaço, ele... Um dia acaba a graça. E ele sai de palhaço a bilheteiro de circo. Tu via muito essa transição? Se o cara se estagnasse? Foi boa, hein? Gostei. E palhaço... Acho que tu entendeu... Entendi, entendi. Ele sempre falava assim, ó... Não faz muita graça. Porque a graça um dia acaba. Ele batia muito nessa tecla. Depois de um tempo, eu fui entender... Que... Começam a... Aparecer outras coisas, sei lá... Eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que ele tá falando da seriedade. Pronto. Que você tem que levar a sua profissão. É isso. Só que tem um pequeno equívoco. Todo mundo acha que... Que palhaço... É você tá... Você fazer coisa engraçada, todo mundo ri e... E não é, né? Que é uma coisa espontânea. Sim, tem alguns... Tem alguns palhaços que tem essa espontaneidade, né? Tipo o Tireirica, ele é um cara muito espontâneo. Essência, né? É. Mas... Tireolipa também é um cara... É. Os caras são muito... Né? Do momento. Tem uma espontaneidade incrível. Mas no circo, o palhaço, ele ensaia muito. E tem várias técnicas, assim. Que eu também tinha essa... Tu também foi palhaço? Fui. Fui. No circo... O que é que tu não foi no circo, velho? No circo, a gente tinha que... Que ser de um todo. Do que fosse necessário, né? Mas no início, era uma das coisas mais difíceis. Aliás, a coisa que eu fiz mais no circo, a coisa mais difícil que eu fiz no circo foi tentar ser palhaço. É muito difícil. Tem um tempo. E além do mais, eu como sou muito enérgico, perdi esse tempo. Sequer via esse tempo. E tem que ter uma calma, tem que ter uma técnica, tem todo um... Time. Um time pra poder agradar, né? Que é tipo assim, o palhaço, ele chega... O primeiro minuto que ele tá em cena, ele tem que jogar o que ele tem de melhor pro público. Depois desse primeiro minuto, se ele conseguiu agradar, aí o que ele joga já é graça. Porque ele já chegou... Pum! É o resto é resto, né? Entendeu? É mesmo. Aí ele dá aquela respirada e isso, não só o palhaço. A maioria dos números tem mais ou menos esse... Esse time do primeiro minuto. Exatamente. A entrada, o desenrolar, o meio e a finalização. Por exemplo, no nosso número, no The Flying Costa, o truque que finalizava a nossa apresentação era um dos mais fáceis. Mas que tinha mais... Que impressionava mais pela aparente complexidade. E que era o mais fácil. E que era o mais fácil. Que louco, velho. Essa percepção era igual também esse cara do primeiro circo que eu trabalhei lá no Rio. Ele falava assim, Arnaldo, você tem que aprender a ser artista. Você salta muito bem. Mas... E o seu Edivar também, que foi meu professor na escola de circo, ele fala assim, Arnaldo, você tem que entender a arte. Você não pode atropelar as coisas. Porque eu era um atropelo só, entendeu? Eu tinha tanta vontade que às vezes atropelava, velho. Cortava o tempo, né? E não tinha o tempo. Não via o tempo e as coisas não aconteciam, entendeu? Então foi uma coisa que eu tive que ir amadurecendo. E aí como é que tu sai da zona norte da capital de Teresina pra ir trabalhar num programa que era um sucesso? Absurdo foi trabalhar com a Xuxa. No mesmo tempo do Marcos Frota. Aí eu tava lá no Marcos Frota, amarradão, já tava feliz. Graninha boa? Tava dando pra pagar as contas e até juntar um dinheirinho. Mandar pra mamãe, papai não precisava ainda. Eu dei uma bicicleta pra minha mãe de presente. Um presente, é. Porque ela passou no vestibular. Sério? É. Esse negócio de persistência é uma coisa de família, né? Ela com quantos anos passou? Acho que ela já tinha uns 47. E passou? Passou no vestibular. Que lindo, cara. Aí eu mandei pra ela. Já tava rico, né? Porra nenhuma, mas tava cara da graninha. Porra nenhuma, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Mas era pouco, mas eu nunca tinha visto tanto dinheiro, entendeu? Até porque tu fazia muito pelo amor, né? E aí você saiu de lá, do Marcos Frota? Não, eu não saí no Marcos Frota. Eu fazia ao mesmo tempo. Marcos Frota e a Xuxa. E o Marcos Frota e a Xuxa. Foi nessa época aqui? Foi nessa época, ó. Qual é você aí? Eu sou aquele lá de azul, que tá de cabeça pra baixo. Volta lá, deixa eu ver aqui. Esse aí? Esse aí, ó. Dá o play aí agora. Vai. Fazendo só essa brincadeirinha aí. Caramba. Aí saltava e fazia... Ó, esse cara me ajudou pra caramba. Esse cara aí? Esse cara aí, o Renato. Esse é o que... Topetão. É o Topetão, né? Que te ajudou no início lá. Ajudou no início. No meio, no meio. Quem era esse aqui? Esse aí, eu esqueci o nome dele, mas também gente boa pra caramba. Mas e você era aquele... Cara, mas como é que tu criou, assim? Como é que... É o circo? Porque aí tu não tava fazendo mais no circo. Tava fazendo pra TV. O take é diferente. É completamente diferente. Ah, tem uma coisa engraçada aqui, ó. Essa é a... Percebe que eu faço... Que eu faço os movimentos um segundo depois de quando todo mundo faz. É. Porque eu não tinha o menor jeito pra dançar uma porra. Agora eu te pergunto, como é que foi que eu tô entrando na Globo, assim? Como é que tu recebeu o convite e eu fico lá... Puta, eu tô na Globo, cara. Naquele carrinho... É... Como é que foi isso aí, velho? Aí chegou lá, fiz o check-in. Eu não sabia nem o que que era um check-in. Mas quem foi que te convidou? Ou o cara? O Renato. A história foi o seguinte. O Renato era o palhaço trombeta. Ah. Aí ele queria gravar um programa de televisão. Queria se lançar, né? Aí a gente gravou o piloto. Assim que eu cheguei no Rio, eu ajudei ele a gravar o piloto. Gravou o piloto. E na hora, quando foi pra lançar, que ele tava querendo se lançar na Band, ou... Uma outra emissora que tinha na época, falaram pra ele, ó, você não pode... Você não pode ir ainda porque ninguém te conhece. Você não... Você não tem uma imagem ainda na televisão. Você é conhecido no circo, mas você precisa construir uma história na televisão. Então seria ideal que você participasse do programa de alguém, né? Aí calhou de ser no programa da Xuxa, né? Só no programa da Xuxa? É, no Xuxa Parque, né? Aí ele foi. Inicialmente foi o Renato, né? Que na época era o trombeta. E foi o Alexandre e o Júnior Fonseca, que são esses dois pernas de pau. Que a gente pode colocar agora aqui. Que estão atrás. E aí na época, as paquitas tinham trocado. As paquitas. Eram as paquitas da nova geração. E elas eram muito jovens, sabe? Elas tinham tipo 12, 13, a mais velha, acho que no máximo tinha 14 anos. E elas ainda não tinham ainda o feeling. Era. Tinha que lidar com criança, tinha que fazer várias coreografias. E era muito pra ela. Aí apareceu a ideia de chamar uns palhaços pra... Pra ajudar. Pra ajudar. No programa. Aí... Quando tu viu a Xuxa pela primeira vez. Aí tava lá... Ela é alta, né? Ela é alta. Ela é alta, né? É. E eu lembro que eu assisti o programa de televisão, né? Na verdade, eu não gostava muito da Xuxa. Eu gostava dos desenhos. Sério, velho. Eu gostava mais da Angélica, entendeu? Ah, era? É. Mas deu uma emoção, assim, sabe? Na hora que tu viu, né? É. Pô, tu imagina um mundo que era aquilo a Globo. Não. Ali da entrada até... Foi fazer o check-in. No camarim, no carrinho. Aí tu foi pra um camarim. Um camarim. Aí tinha lanche lá, né? Aqui em Teresina eu fazia, às vezes, show só por lanche, né? Lá o lanche era só mais um... Era um agregado. Aí... Ó, o cara quer lanche, ó. O que é, Arno? Pode colocar aqui. Aí você pegava o telefone, ligava pra... Aí vinha entregar o lanche, né? Já tinha delivery naquela época, em 90 e... 2 mil. Pra entregar no camarim. Pra entregar no camarim, né? E aí eu... Pô, eu cheguei aonde eu queria. Agora eu tô foda mesmo. Agora eu... Agora eu estourei. É, agora deu. Agora deu, né? Agora eu tô me sentindo... Pá! E... Me dá a imagem aqui dela. E aí o Renato... Aí lá foi que a Xuxa batizou ele de Topetão. Mas ele... Foi ela que batizou? Foi. Foi. No programa, ele... Trombeta. Ele falou, ah, meu nome é Trombeta. Não, você não tem cara de Trombeta. Você tem... Porque ele tinha... Ele usava uma peruca que tinha um topete. Ah, seu topete. Aí Topetão. Aí ficou. Pegou. Pegou Topetão. Mas tu não tinha contato com ela antes? Não. Não, nunca... Tu fez quanto tempo lá? Quase um ano. E tu não tinha relação direta com ela, nada? Não, não, não. A gente... Elas chegavam, tinha um camarim dela. Aí a gente tinha... Quando ela já descia, descia pra apresentar. Já descia pra nave Xuxa e aí... Mas ela te olhava, falava? Sim, falava e tal. Educada. Não era prepotente? Era fria? É... Educada. Vamos dizer, sim, educada, né? A gente não teve uma relação, né? E... O que era bacana nessa época... Era o frio que fazia... Dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Pô, aqui tá show, né? Quando eu saí de casa hoje... Pô, será que vai estar frio igual? Fiquei até pensando em trazer um casaco, né? Porque aí, enquanto a gente se movimentava... Tava bacana, né? E aí, quem que tinha um contato maior com você... Lá... No programa da Xuxa? Era... Era a produção. Marlene Matos. Era simpática? Muito. Igual um coco voando na cabeça. Cara, ela era simpática. É esse ponto? Cara, ela era... Tipo assim, eu costumo dizer que eu sou enérgico, né? Mas ela passa disso, sabe? Ela... A palavrão era pouco. É, ela é grosseira. Ela era a linha de frente. Era a linha de frente. Ela era tipo o Denis, né? Ela é parente do Denis aqui? Não. Tô brincando com a gente. E aquilo era quando tua mãe te viu e teu pai te viu? Eu não sabia. Porque tipo na... Quando eu tava vivendo tudo isso, tava acontecendo várias coisas na minha vida. E eu não tava nem me dando conta da dimensão. Eu me dei conta da dimensão quando eu apareci lá no... Lá no Marfrense. Ah, foi? Foi. Aí eu passei de... Pro meu pai, quando eu voltei, eu passei de vagabundo. Passei pra... Ah, meu filho, palhaço da Xuxa. E pra gente também ali no bairro, Marfrense. Foi um... Essa frase é ótima. Eu passei de vagabundo pra palhaço da Xuxa. Foi... Olha aí, meu filho, ó. Não, era assim mesmo. Ah, meu filho é o palhaço da Xuxa, porra. Foi assim mesmo. Aí ele me levou na repartição dele. Porque todo mundo conhece. Não, não, não. Ele levou, não. Ele levou. Mas não pediu pra tu ir vestir também, não, né? Não, 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 não. Aí ele... Ele trabalha... Ele era... Todo mundo conhece, conhecia ele como inspetor neto. Ele já falecido, né? E aí ele era apelite criminal. Trabalhava na... Ali por trás da igreja de São Benedito. Pois a gente... Era lá, né? É. Funcionava. Era lá que funcionava na época. Instituto Criminalístico. Exatamente. Aí... Me levou na repartição. Me apresentou lá pro pessoal todo. Pô, o palhaço da Xuxa aqui, ó. Meu filho, eu trabalho no Xuxa Parque, entendeu? Aí ele já não falava o palhaço da Xuxa. Era o Xuxa Parque. Era o Xuxa Parque. Aí... Que já era outro, né? É, já era uma moral, né? Foi tudo todo... E aí eu falei... Ih, opa, quando é que isso aconteceu? É, né? É porque, assim, tipo... Você tá aqui em Teresina. Na época, principalmente, né? Tudo era muito distante. Só daqui pro Rio de Janeiro é tipo ir na lua, né? Eu digo assim... É, mas... Você vai ficar aonde? Quem é que vai te dar suporte? Quando a gente chega lá? E... E até as coisas acontecerem. Né? Até... Tipo assim, o primeiro ano... Eu só trabalhava no circo. Ninguém me chamava pra fazer show. Ninguém... Eu ganhava só aquele... A gente ficou um ano na Globo. Fiquei. Deu uma graninha? Deu pra pagar o aluguel. Não dava muito grana? Não. Não era muito... Bastidores, assim, era... Tipo o quê? Era... É... Mas não dava pra pagar o aluguel. Porque no Rio tudo é caro, entendeu? Conheceu o Dengue? Não. Quando a gente chegou, ele já tinha... Já tinha saído. Já tinha saído. O Tartaruga... É Tartaruga, era? Não. Esse pessoal já não... Já não tava mais. Era outra pegada. Era outra... Outra história, né? E aí a gente chegou pra... Pra dar aquela... Aquele suporte, né? Nas Paquitas. E... Na época do incêndio, você tava lá no Xuxa Pac? Escapei do incêndio. Tu não tava? Não tava. Claro. Foi assim, o Marcos Frota tava no Rio. A gente passou seis meses com o Marcos Frota no Rio. Aí o Marcos Frota foi pra BH. E aí eles perguntaram, Arnaldo, tu quer vir com a gente? Foi essa imagem. É, do incêndio. Aí tinha Paquita ainda. Que eram as novas Paquitas. Isso. As novas Paquitas. Mas aí eu já não tava. Aí o Marcos Frota foi continuar com a turnê dele pelo Brasil. E eu tinha entrado na caravana Petrobras da Cultura. Que era um show de circo. Que não tinha loma. Que tinha os mastros. Que pendurava lá os trapézios. E tal. Que viajava pelo interior do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ia pro Espírito Santo. Ia pro sul da Bahia. Esse dava uma graninha a mais. Esse deu pra... Foi aí que você conheceu a sua esposa nessa época, Arnaldo? Eu conheci a minha esposa quando eu cheguei na escola de circo. Mas tu não namorava muito? Lá no início? É. Mas não. Mas a gente começou a namorar bem depois. Não foi... Ah, tu não? Não. Não, não. Não foi... Carioca chegou lá... Não era carioca, mas chegou lá no Rio de Janeiro. Lapa. Circo. Mundo. Cicense. Bom, nesses termos até que eu fui bem recebido. Mas aí depois deu uma... Aí depois a gente... Até porque tem aquela coisa da juventude, da guerra, né? É natural, né? Da pegação. E eu era sempre aquele cara mais tranquilo. Que eu era muito... Focado. Focado, centrado no meu sonho, né? Que eu não tava lá pra brincadeira. Eu tava lá pra conquistar, pra... Cara, e aí depois de um ano saiu da Globo? Aí, na verdade, meio que também foi mandado embora. De lá? É. Já era casado, como o Wilson falou? Não, ainda não era. Mas já tava com ela? Não, ainda não tava. Já se conhecia, mas ainda não tava. Aí eu fui... Aí eu já tava de olho na caravana Petrobras. Mas porque a caravana... O Marcos Frota... Eu adorava o circo. Até hoje eu gosto muito do Marcos Frota. Só que eu ia perder a escola de circo. Eu falei, não. Eu cheguei até aqui. Por causa da escola de circo. Eu não vou... Aí agora apareceu um dinheirinho. Eu vou deixar a escola de circo e vou... Eu falei, não. Tá cedo ainda. Eu vou aguentar mais um pouco. Porque no Rio, na posição que eu tava, era uma questão de resistência. Resistir a chegada no Rio de Janeiro, que não foi fácil, assim. Foi bem... Cara, muito bonito isso aí, viu? Foi complicado. E eu falei, não. Não é porque aliviou o Xuxa Parque junto com o Marcos Frota. Deu uma aliviada na situação financeira. Não era muito, mas... Respirou. Deu pra dar aquela respirada. Respirada. Mas você não se desumbrou. Não. Eu falei, não. Eu tenho que continuar na escola de circo. Porque eu sabia que na escola de circo eu ia ter uma formação e ia aparecer uma oportunidade. Eu falei, não. Vou concluir isso aqui. Aí eu fui pra caravana. O bacana da caravana é que eu sempre viajava no final de semana e voltava na segunda-feira pra poder fazer a aula da escola de circo. Ia pra Minas, ia pro Espírito Santo, ia pra... Já era de avião. Não, um ônibus. Busão. Busão. Mas era muito bom. Era um dos melhores emprego que um artista de circo... Podia ter. É. Um artista que vinha de formação de escola de circo. Porque era um show que durava o dia inteiro. Entendi. E aí a gente tinha várias apresentações, né? Entrava também com... Tinha teatro, tinha... Era o pessoal, basicamente, era o pessoal do teatro e do circo. Então ele já dava aquela oportunidade da gente chegar um pouquinho próximo ao teatro. E o dia inteiro, um show que começava, sei lá, nove horas da manhã e acabava às vezes oito da noite. Era a maratona cultural. A maratona cultural, exatamente. É bem isso. E aí a gente tinha... Sempre segunda-feira eu voltava pra escola de circo. E deu pra aguentar quanto tempo? Um ano e... Um ano e meio. Aí fez uma graninha? Fiz a graninha de pagar o aluguel. Porque quando a gente mora numa cidade... Que aluguel caro era esse, homem? Hoje em dia... Hoje em dia... Ó, o aluguel... Na favela, tipo, perto de Copacabana, perto da Lagu... Qualquer uma das favelas ali é mil reais. Quartinho. Kitnet. Porque aqui em Teresina o pessoal chama kitnet, é um sala e quarto. Lá o kitnet é o kitnet mesmo oficial. Que é só a sala. E a sala é o quarto, aí tem cozinha e banheiro. Só isso. Só isso. É caro. E aí o maior desafio era pagar esse aluguel. Comer não era muito, assim, um desafio não. Porque a escola de circo dava comida. Aí comia uma vez por dia, tava bom. Pra que mais que uma refeição por dia? Não precisa. Segurava mesmo? Segurava. O ruim é quando a escola entrava de férias. E aí quando é que passou esse segundo passo pra encontrar tua esposa? Aí foi exatamente aí. Aí... Mas a gente não... Só era namorado, né? Cada um na sua... Cada um no seu quadrado. Ela fazia o quê? Ela fazia escola de circo e fazia letras. Na PUC. Tava cursando letras. E começou a trabalhar também na caravana, junto comigo. Que aí foi quando a gente começou de verdade. Aí tu passou quanto tempo? Antes de casar. Antes de casar? Na verdade, casar eu casei em 2009, né? Ah, foi bem depois? Foi bem depois. Mas quando é que vocês juntaram os trapos? Foi depois do Le Cirque. A gente trabalhou... Aí foi caravana e depois da caravana fomos trabalhar no Le Cirque. Estava em São José dos Campos, em São Paulo. O Le Cirque o que é, perdão? Le Cirque Amar. É um circo que veio pra cá? Ah, tá. Que ele roda o Brasil inteiro. Também foi contratado pra ir pra lá. Também fui contratado pra ir pra lá. Eu fui pra lá. E aí veio... A gente foi pra São José dos Campos. Aí de São José dos Campos a gente foi pra Praça 11, que é a principal praça de circo no Brasil. Ou pelo menos era, né? Que eu acho que hoje é a Praça 11, que fica do lado da apoteose do samba. Certo. Que aí eu acho que hoje a estrutura que tem lá, acho que não recebe mais nem circo. É uma pena. E aí a gente veio pro Rio. E aí tava... Tava ganhando... Tava pra... Pra os níveis do Brasil tava... Tava ótimo. Tava ótimo. Tava um sonho de consumo. Você nem imaginava naquela... Ganhar o que você ganhava lá. Não, não imaginava. Pra quem trabalhava por 1,80, o cachê, lá tava. É muito louco. Aí a gente... Aí a gente decidiu que... Não, agora a gente vai ficar junto, né? Porque aqui a gente tá tendo estrutura. Aí do dia pra noite, eles foram embora pro Espírito Santo. E tipo que não deram nem satisfação pra gente. Sério? Foram embora e já. Tchau. Isso. Tchau. Aí digo, bacana. Aí deu aquela tristeza assim. Falei, não, mas... Vai aparecer alguma coisa melhor. Vai aparecer. Já apareceu tanta coisa. Já rolou tanta coisa, né? Por que que não... As coisas vão... Aí foi pra onde? Aí daí... É... A gente continuou ensaiando na escola de circo, que era meu último ano. Pra receber a formação. Pra receber a... Pra fazer a minha formação. Aí rolou a formatura. E aí o que eu tinha na cabeça, né? Não. Vai aparecer alguma oportunidade. Só que a minha época da escola de circo, apareceu uma... A escola de circo, como instituição, ficou muito... Muito... É... Como é que... Realizada. Não sei nem qual é a palavra correta aqui. Pra escola de circo foi muito bom. Que foi quando os alunos da escola de circo estavam fazendo o que realmente o curso preparava os alunos. Que era pra trabalhar no circo, né? E a gente tava trabalhando no circo. A gente trabalhou no... Eu trabalhei no Marcos Frota. O espetáculo do Le Cirque era o espetáculo dos alunos da escola de circo. Era como se fosse uma escola preparatória. Exatamente. Tipo, você vai fazer o curso da escola técnica. Um curso de... Ah, um preparatório mesmo, né? É. Você vai fazer o curso de mecânica. Aí, pô, você vai trabalhar daqui a pouco na oficina. Te... Te... Te mandar... Entendi. E nesse... Na nossa turma, a escola começou a... A designair... A fazer esse papel. A rodar isso, né? Exatamente. E aí, só que não apareceu nenhuma proposta pra fora. E eu vi os meus amigos voltando da... Voltando da Europa, voltando dos Estados Unidos. Aí o pessoal falando em inglês. Falando em francês. Eu falei, caramba, que legal. Hoje você fala quantos idiomas? Eu... Ah, não sei isso. Hã? Seis idiomas. Seis idiomas. Tirou zero comigo em inglês. Tu tá de sacalagem, tu fala seis idiomas. E o que ele falou não é mentira. Ah, é? Sério? Ele tu tirou zero em inglês? Arnaldo, tu fala o que hoje? Eu falo português. Claro. Muito bem falado. Assim eu acho, né? Mas mentira. Não, é fora de brincadeira. Eu falo português, falo espanhol, falo inglês, falo italiano, falo alemão. Alemão? Alemão. O que mais? E francês. Tudo por conta do circo. Tudo o circo que me obrigou a aprender essas línguas. Não, e mentira. Porque eu também sempre achei... Achei muito legal também. Caralho, velho. E aí eu tive a oportunidade... Qual foi a primeira língua que você aprendeu? Espanhol. Espanhol? Espanhol. Espanhol. A gente foi... Mãe guapo! A gente foi... A saída do Brasil foi tardia. Tipo, eu terminei a Escola Nacional de Circo pensando que ia... Puh, apareceu uma oportunidade. Não apareceu. Aí eu falei, caramba. Mas tu estudava também a língua ou não? Foi aprendendo na tora? Não, aprendendo mesmo na tora. Como tem que a gente aprender, entendeu? Então você tem uma facilidade muito foda. Eu relutei por muitos anos com a minha esposa, que ela sempre falava isso. E eu falava, não, cara. Não, tu tem, cara. Ninguém aprende... Eu tenho, não tenho. Ninguém aprende seis idiomas. O seu filho foi alfabetizado em alemão. Foi alfabetizado em alemão. É, eu vi um vídeo dele que até o sotaque é muito complicado, né? É, ele foi... E o detalhe. Quando ele começou, ele ia pra escola, a gente tava aprendendo junto com ele. Aí a gente tinha um dever de casa, né? Que era o House of Garbagem deles lá. Aí tava lá os nomes em alemão. E eu falei, cara, como é que eu vou ensinar o dever de casa do meu filho em uma língua que eu ainda não falo? Tu vai aprender. Aí eu falei, cara, eu vou ter que correr atrás. Detalhe, ele tinha sete anos na época. Ele aprendeu a se comunicar. O que eu aprendi em quatro anos, ele aprendeu em um mês. Em 2007, a gente foi fazer uma temporada na Dinamarca. Aí chegou lá, eu tinha que falar inglês, né? E eu não falava, eu falava três frases. Olá, meu nome é Arnaldo. Obrigado. 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 E isso é tudo. Muito, falava pouco. E a minha esposa já tinha feito curso de inglês, então ela já falava. Que esse curso não serve de... Não é muito prático. É, não. Pra não dizer porra nenhuma, entendeu? E o welcome, o cara acha que é... Seja bem-vindo aqui. É. E em sua grande maneira, o welcome é... Muito obrigado. Exatamente. Bom, aí a gente foi pra lá, né? E eu era... Em 2007, eu era... Eu dei uma puladinha aí. Só pra falar desse... Sabe, porque essa parte de idioma é muito bacana. Não, é muito bacana. É muito bacana. Com seis idiomas, velho. É, e foi uma outra... Falou um pouquinho em francês, hein? Em francês, alguma palavra, algumas... Algum... Um trechinho de alguma coisa. Como é que se apresentava... Pronto, uma boa dica. Como é que se apresentava, ou se apresentava, quando tinha uma oportunidade de microfone, nas apresentações, nessas línguas? A maioria das vezes, era em inglês. Certo. Mas aí, vamos fazer parte a parte. Normalmente, as pessoas queriam saber como é que era o nosso dia a dia. Vinha fazer entrevista e vinha querendo saber como é que tinha sido a nossa entrada no circo. Porque a gente tinha esse diferencial que era de escola de circo. Pronto. Aí, tu começou... Aí, vai. Inglês. Oi, meu nome é Arnaldo. Minha mãe... Ela é professora. Meu pai trabalha na polícia. E eu become artist. Eu make the flying act. Aí, tu contou a história da tua mãe, do teu pai. Exatamente. Então, era isso, tal, tal, tal. Exatamente. Beleza. Aí, a outra língua. Francês. Não, em francês não, cara. Pô, em francês tu cansa o que... Francês, vai. Não, mas a gente não... Até... Como vinha falar com a gente... Pra falar a verdade, o que é que eu digo? Como é que eu aprendi a falar francês? Com a polícia. Com a polícia. A gente tinha um carro, uma Renault Master, que era... Que o documento dela era espanhol. O trailer. Você morou em trailer, né? Em trailer. A gente morava em trailer. Pra... Pra... Pra poder ser itinerante, né? Não dava pra morar. É, não dava. A gente fazia um show por cidade. Um show... Aliás, um dia. A gente fazia a temporada que era cada dia em uma cidade. Às vezes a gente fazia três cidades em um dia. Não apresentava nelas três, né? Quer dizer, era tipo aqui, ó. Tô aqui em Teresina. Aí eu viajo pra... Pra Campo Maior. De manhã... É, de manhã cedo. Viajei pra Campo Maior. Montou. Apresentou. Terminou. Apresentou. Desmontou. Foi pra... Sei lá. Pra Parnaíba. Aí tu aprendeu a falar francês aí? Não. Eu aprendi a falar francês com a polícia. Eu estudava. Eu comprei um cursinho daquele. Aí a gente tinha ido pra Bélgica. E eu ficava estudando, né? Aqueles cursos audiovisual. E só que não tava saindo. Apesar de ser latim, eu ficava com vergonha e tal. Não tava... Não tava fluindo. Não tava fluindo. O inglês que era muito mais difícil... Fluiu beleza. Fluía bacana. Mas o francês não tava fluindo. Aí um dia, a gente, com todas essas questões de documentação, a polícia já tava atrás da gente. Caralho. Por causa do carro e por causa do trailer. Que tava na cara. Pô, trailer francês. Carro espanhol. Tá errado. Aí encontraram a gente na... Na rodovia. Na rodovia. Aí perguntaram pelos documentos. E detalhe, lá tem um na Europa, na França, na maioria desses países, é mais importante você ter o seguro do carro do que ter o próprio documento do carro. Tipo que a gente tem aqui, né? Não, se você tiver o seguro do carro, já tá... Lá o seguro é obrigatório. Na Europa, nos Estados Unidos. Exatamente. E aí o meu seguro, naquela correria de um dia, um dia, acontecendo muita coisa. Não tava, ok. E o meu seguro não tava pago, só que eu não tinha o papel comigo. Aí, vamos pra Germain Derry, que é a delegacia de polícia. Falei, hum... Aí chegou lá... Aí a minha esposa foi desenrolar, né? Porque ela fez também o curso de francês. Aí ela não sabia o que dizer. E até então eu nunca tinha... Fluido. Nunca tinha tido conversação. É. O fluido que eu falo é... É. Aí foi nesse dia que foi a primeira vez que eu tive 40 minutos de conversação com a polícia. Em francês. Em francês. Aí andou. Aí... Aí dali andou. Aí, vamos lá. Inglês, francês... Italiano. Italiano. Fala bem como é que era a apresentação. Italiano, show. Italiano é porque é latim, entendeu? É... Eu tô falando gringo e branco. Italiano é complicado. Fala aí. Como era? Tchau. É... É porque a gente não... Por exemplo... É porque precisa excitar também, né? Exatamente. É porque, tipo assim, eu não... Eu falo italiano, mas eu nunca trabalhei na Itália. Mas no circo, na Europa... Tipo, o italiano é o idioma oficial. Sério? Não é oficial. Foi fala aí como é que era. Tchau, Bordiou. É um piatier de estar em... Estar em... Estar em... Estar em... Meio que um bloqueio. E o meu filho aprendeu a falar inglês primeiro que eu. Primeiro ele conseguiu... E detalhe, criança, né? É lindo, criança. É porque criança, ela tem o HD vaziozinho. É muito melhor. E um processador... A minha filha fala inglês. E aí ela... Ela... Ele assistindo... Assistindo... Porque lá a gente comprava os DVDs pra ele assistir. E era... Dinamarquês... Sueco... Norueguês... O menu pra você escolher a língua. E aí a gente botava inglês. Tô louco, viu? E eu lá tentando falar... Me comunicar com as pessoas... Que era o meu inglês horrível. Tentando me comunicar. Quando chegou assim no meio da temporada... Ele falou... Pai... É... Ele tava assistindo... Acho que era o Toy Story. Aí ele falou assim... I can't fix it this. Aí eu olhei... É o que, menino? I can't fix it this. Eu falei... Você sabe o que você acabou de falar? Ele falou... Ah, eu posso consertar isso. Eu falei... Caralho... Pegou! Já tá pensando em inglês. O cara aprende a falar inglês... Quando ele pensa em inglês. Tô errado? Exato, tá. Quando sonha. É, quando sonha. E alemão? Como é que tu aprendeu? Aí... A detalhe... Eu só vim... O inglês só veio internalizar... Tipo... Um ano depois... Eu tive assim um... O que é o inglês difícil é o gramatical. Gramatical não, é a... São as palavras, né? Eu não tô lembrando o termo agora. Vocabulário. Pouco vocabulário tinha. É, o vocabulário é que é foda. Insegurança. Tipo assim... Até você chegar ao ponto de poder contar uma história... Que você sabe contar, mas falta o vocabulário. Exatamente. É isso. E a história... Quando é que a história acontece? No passado, né? É. E a língua, como é que a gente usa ela no dia em dia? No presente. No presente. O que que a gente... O que que a gente... Qual é a comunicação que a gente tem? Quanto é isso? É. Você tem aquilo... É tudo no presente. Se contar uma história, aí já... É muito complicado. Já é uma outra coisa, né? Ficulto, é mais... E o inglês, ele não é tão difícil. O português é mais difícil ainda. Não. Não, não. O inglês é muito... O foda é o vocabulário. Mas vamos voltar. Aí, vamos para o alemão. Agora, agora sim. O alemão... É complicado? É tão difícil quanto o português. Gramaticalmente falando. Como é que tu aprendeu em alemão, velho? Na tora. Na tora. Tipo, na necessidade. A primeira coisa... Falei, cara, eu não posso... Eu não posso... Eu trabalhei em 2008 na Alemanha. E aí, em 2008, eu estava aprendendo a falar inglês. Falei, não. Eu tenho que sair daqui falando inglês. E bem. E desenrolando com qualquer um. Quem aparecer, eu tenho que... Desenrolar. É. Eu sou o chefe da trupe, né? Eu tenho que... Já tinha a tua trupe aí. Isso. E aí, eu fui... Eu investi muito em falar o inglês. Aí, a gente foi para a França. Em 2009. Em 2010, a gente foi para a Finlândia. Em 2012. Aliás, em 2010, para a Finlândia. Em 2011, a gente foi para a Suécia. E em 2012, a gente volta mais uma vez para a Alemanha. Eu falei, não. Agora, eu não saio desse país sem aprender a falar essa língua. O primeiro ano, eu falava só o basicão. Tipo? Tipo, oi? Tipo, onde é que eu... Perguntava sempre... Porque eu trabalhava vendendo cerveja. Lá, para auxiliar o... Exatamente. Perguntaram, ah, você quer vender cerveja? Porque eu só... Eu só trabalhava no picadeiro. Para trás, né? Eu nunca tinha tido esse contato... Com o público mesmo. Na frente do... Aí, como é que era a pergunta? Da cerveja. Aí, sempre pergunto, é... Cara, fala aí. Ou se não, chegava para mim e falava assim, ó. Isso era difícil. É tipo assim, eu gostaria de ter uma cerveja. Can I have please want beer? Exatamente. Mas em alemão. E aí, tipo, eu perguntava assim, é... Vou get the toilet. Aí, toilet, né? Aí, banheiro, é. Banheiro. É, no rumo. Aí, era muito gestual o meu alemão, né? Segui na Forner, ou nas links. Que era vá direto. E depois pega a esquerda. Então, aquelas... No meu... No dia a dia, né? No dia a dia, vendendo cerveja, vendendo refrigerante. Foi aprendendo, ouvindo, habituando o ouvido. Exatamente. Mas na hora que chegava para uma coisa mais complicada, contar uma história, faltava. Aquela... Porque, tipo assim... Falta mesmo, não tem jeito. Aí, foram seis idiomas. Isso. E a... Fala. Aí, tinha o meu filho que ia para a escola. E aí... Aliás, ia para a escola. E a escola veio... Era... Estava dentro do circo. A gente tinha ido para a Inglaterra, entre a Suécia e a Alemanha. A gente foi para a Inglaterra. Trabalhou lá dois meses. E aí, foi a primeira vez que ele foi para uma escola normal com as outras crianças. Que ele já tinha seis anos. E aí, foi muito bacana. E aí, ele teve uma adaptação super bacana, né? Quantos países você rodou pelo circo? Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Alemanha, Noruega, Finlândia, Suécia, República Tcheca e a França. Eu não falei a França? Onze países. Tudo através do circo da Zona Norte. Da... 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 Da Beira da Lagoa. Para o... Quantos países? Onze, praticamente. Você saiu da Zona Norte, da Beira da Lagoa, fala seis idiomas, rodou onze países. Tudo através da Articense. Tudo através da Articense. E saí de Teresina com o sonho só de fazer a escola de circo. E vinte reais no bolso. Cheguei lá com vinte reais. Que história do caralho, velho. E aí... Atleta de alto nível. É. Agora, qual... Qualquer... O sonho de qualquer... De qualquer artista Cicense é trabalhar no Circo de Soleil. Circo de Soleil. Circo de Soleil. Eu falo Soleil e é Soleil. Tá certo, né? Tá lindo. O importante... Com as línguas, o importante é a comunicação. E aí tá muito boa aqui. A gente pode mostrar algumas apresentações suas aqui? Pode sim. Vamos mostrar aqui? Até você faz essa narrativa. Aí você tava... Em que nível? Aqui foi dois mil e doze. Doze ou treze? Doze e treze. Quem é você aí? Eu sou o que vai agora. Agora? É. Pegou? É porque, ó... Tem o Adria que ele tá lá na plataforma. Isso tudo é casado, é? De time? Casado? Casado que eu digo. Ah, sim. Isso é uma das coisas... Às vezes você faz... Executa o salto com perfeição, só que tem que estar com... Sincronizado. Sincronizado com o portu. Aí, agora. É você. Esse sou eu. Olha aí, cara. É muito bonito e muito corajoso. Não, não tenho coragem até porque eu quebro tudo aí, não é? Caramba. O corpo é muito importante, né, cara? Tem isso, né? É muito importante. Isso é em que circo? Isso é no Charles Knie, na Alemanha. Em dois mil e doze. Isso é na Alemanha? É. É porque eu não tô lembrando de ser em dois mil e doze. É dois mil e treze ele tá falando aqui. É dois mil e treze. Dois mil e treze. Dois mil e treze. É porque eu acho que aqui, só quem tá executando os saltos, sou eu e a minha esposa. A sua esposa também tá aí? Tá ali, ó. Ah, ela também é... É trapezista. E o outro é o Adrian. O Adrian é meio inglês, meio mexicano. Apesar que era seu filho. Não. Não era, né? É a sua esposa aí. Isso. E o Adrian tava lesionado. Ele teve uma lesão no ombro. Aí tu tava fazendo função meio dos dois. Isso. Me sobrecarregando. As minhas e as minhas articulações. Mas graças a Deus você tá meio... Tô aqui, firme e forte. Essa é a sua esposa, né? Isso. O que tá na ponta é muito importante, né? Muito importante. O sincronismo, a confiança. Mas isso é a base de muito treino, né? Muito treino. Até você chegar ao ponto de... Uma pergunta. Pra fazer quatro minutos aí, você treina quanto tempo? Uma vida. A gente fazia dez. E pra apresentar dez minutos, treina uma vida e ainda... E aí é da acidente. Ainda dá erro, às vezes. Dá erro. Acontecem erros. Acontecem erros. Tem outras imagens aí? Pode falar. Às vezes acontece acidente. E a gente... Eu sempre fui muito preocupado com a estrutura do trapézio. Por exemplo, o circo é do Charles Knie. Agora o trapézio, a rede, os cabos de aço que tensionam a rede. Tu checava? Era meu. Esses equipamentos eram seus? São meus. Estão guardados na casa de um amigo na Alemanha. Porque tu confiava no que tu produzia. Exatamente. E tinha aquele cuidado de... Tu nem ia entregar a tua vida. Olha, aonde é? Aqui a gente tá no... No Tony Hopkins, na Inglaterra. 2011 aí. Antes de ir pro Charles Knie, no final de 2011. Não é isso? Isso é você? Não, isso é o Adrien. Aí o Adrien tava... Tava bem? Tava full? Tava full, antes de machucar o ombro. Aí já dava uma graninha? Não, desde a caravana Petrobras... Já tava... Já tava... Já tava voando aí. Já tava começando a melhorar. E lá eles consomem muito, né? Aham. E valorizam. E, cara, lá tem uma coisa muito bacana, que é... Aqui em Teresina eu falo, né? Às vezes a gente vai pra um bar tomar uma cerveja, aí tem alguém lá cantando, um artista cantando. O cara termina de cantar a música, cantou a música super bem. Ninguém aplaude. Ninguém aplaude, cara. É a arte, né? Que é o maior patrimônio que você tem. Caramba! Aí eu... Aí é você. Não. Agora é o Adrien. Ah, Adrien. Você tá ali no canto? Isso. Aí eu, bem no início, fui uma pessoa dar uma palestra sobre a arte. Aí ele fala, olha, pra você, pras pessoas, pra você... Pra que as pessoas te vejam... Não, peraí, como é que ele falou a palavra? A primeira coisa é, você tem que aprender a aplaudir pra ser aplaudido. Você tem que ver a arte, você tem que consumir a arte pra entender a arte, pra expor a arte. Tipo, acabava o show, as pessoas aplaudiam de pé. E às vezes ainda pedia pra repetir, sabe? Ou seja, eu aprendo a valorizar pra ser valorizado. Exatamente. E lá na Europa tinha uma coisa bacana, que eram os amigos de circo. Eram as pessoas que eram fã mesmo do circo, que viajava 300 quilômetros pra ir e assistir uma sessão. Pra assistir. Eu te conhecia pelo nome. Caraca, velho. Era muito bacana. Foi um sonho realizado, né? Quem saiu da Zona Norte... Má Frens, Lagoas. Má Frens, Lagoas. Olha aí, aonde é? Aí foi muito bom essa época aí. Isso aí foi em 2010, na Finlândia. Na Finlândia? Na Finlândia. O Anáutico tava na Finlândia, eu conversei com ele ainda. É. Na época, na rádio. Isso. É, olha aí. Aí é o Circo de Soleil? Não. Soleil? Não, aí é o Circus Finlândia. Ah, perdão, perdão. E aí, como é que uma criatura que sai da Zona Norte, vai pra seis países... Onze. Onze países, fala seis idiomas e recusa o Circo de Soleil? Soleil, Soleil, Soleil. O Circo de Soleil, a história é um pouco engraçada, né? Aconteceu, assim que eu cheguei no Rio, não, um ano depois que eu já tava no Rio, aconteceu a audição pro Soleil. E eu fui fazer a audição do Soleil, amarradão, né? Porque no Rio, acontecia, por exemplo, aqui em Teresina, não acontecia muita coisa. O maior evento era a vinda, a volta do Faís Fumaça, que eram os caras que... E não era diferente, não era isso mesmo, né? No Rio, totalmente diferente, e aí? Ah, lá é Soleil, pô. Ó, pô, você chega no Rio, rapidamente eu fui pro Xuxa Parque, fui trabalhar no Marcos Frota, fui trabalhar na Petrobras. Apareceu na Globo. É, sabe? Tipo, um monte de coisa aparecia. E saiu aqui? E saí daqui, eu só apareci na Meio Norte, lá na escola de circo. Graças a Deus. Aí, eu fui pro... O Circo de Soleil, tinha audição, e eu já tinha visto o espetáculo do Circo de Soleil, tinha achado uma coisa... Espetacular. Espetacular, tinha visto lá a Noba, no vídeo. Nossa, caramba, aqueles caras... Todo mundo da ginástica olímpica, com uma técnica... Refinadérrima. Refinadérrima. Falei, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, eu fui fazer a audição do Soleil. O primeiro dia... A audição foram dois dias. O primeiro dia foi no Flamengo. No Flamengo, né? No Flamengo, junto com o pessoal da ginástica olímpica do Flamengo. Então, só a primeira vez que eu entrava num clube de ginástica olímpica, pô, todo caramba, emocionado. Eu sou o cara. De ver aqueles aparelhos, sabe, pô... Beleza, aí cheguei lá. Aí começou a audição. Aí cada um fazia os saltos, né, pra ser avaliado pelos avaliadores. E o primeiro dia, eu passei tanto na acrobacia, como no teste do preparo físico. Pra mim, aquilo já foi uma vitória... Absurda. Imensurável, absurda, assim, uma coisa... Caramba, eu... Até que eu tô preparado pra... Pra o Soleil, né? Aí vai pro segundo dia. Aí eu fui pro segundo dia. O segundo dia era um teste mais... Mas no primeiro dia eu já fiquei muito... O meu ego tava... Só o Cristo Redentor tava podendo abraçar ele. Aí... Aí o segundo dia. O segundo dia, o teste foi na fundição Progresso. E detalhe, pra mim eu já tava dentro, né? Não, aqui eu já tô dentro. Na ginástica, eu lembro que eu passei. Como é que eu não vou passar no circo aqui que tá... Que eu tô... E aí? Aí fiz o trapézio. O petit volant, que é tipo esse trapézio aqui. Só que ao invés da rede, tem colchão embaixo. E... E fomos pra... Na parte da técnica circense. Só que não é só isso. O sol é um pouquinho mais complexo. É mais artístico, né? É. Tinha uma parte da interpretação teatral. Beleza. E tinha a parte que era um teste de coreografia. Dança. Dança. Ali foi onde eu fiquei. Tipo, aqui. É. E... E... E são umas coreografias assim, uns movimentos que eu nunca nem tinha visto, sabe? E também sou ruim pra caralho em dança, né? A verdade é essa, né? Não vamos enganar ninguém. Pequenininho, durão, mas bom pra... Bom pra... Pra saltar, mas pra dançar nada, né? Um tempo eu aprendi a... A fazer essa... A enrolar um pouquinho na dança, entendeu? A cervejinha e tal, pá. Aí não rolou pra você ir pra essa época? Não. Não rolou. Aí eu fiquei assim triste, né? Porque eu não passei no... Nisso aí. Falei, não. Mas o importante é que eu passei na parte da acrobacia... E já foi. E é isso aí. É uma vitória, né? Não vamos ficar choromingando não, que é feio, né? Aí passou. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E eu me senti assim mal. De ter feito aquela micagem toda. Das danças e da... Aham. Eu falei, pô, isso não é a minha, cara. Não... Não vou mais pra Soler. Não vou mais fazer audição. Coisa nenhuma. Chateei. Quero mais... E aí onde é que apareceu a segunda? Aí a gente tava na Finlândia. Na Finlândia? Quantos anos depois? Foi em 2001. E a gente tava na Finlândia em 2010. Nove anos depois. Nove anos depois. Já tinha esquecido o Soler. Da minha vida. Aí chegou pra ti o Soler. Chegou de novo. Ele chegou... 2008 também chegou. Pra um show. Que era no Japão. Mas a gente ficou só no e-mail. Não chegamos a concretizar. Não chegamos a... A já em 2010, sim. Em 2010, sim. Em 2010 veio um... Um avaliador do Soler. Do Canadá. Não lembro que cidade era. Se era Montreal. Aterrissou lá na Finlândia. Pra te ver. Pra ver... É. É, pra te ver. Pra me ver. Pra ver a trupe. Entendeu? A nossa trupe. Que é... Era um pessoal que eu tinha escolhido a dedo, né? E tava muito forte aquele ano. Aquele ano ali... Eu tenho orgulho de dizer que a gente tava... Tipo... Foi um dos melhores anos. Tava no hype, assim. Bem em alto. Era. Até as outras trupes falaram... Pô, cara. Vocês estão muito bem. Vocês estão com um número muito forte. Aí chega lá o cara. Aí vê a gente ensaiando. Fala... Muito bom. Aí... Antes dele vir... Quem tava... Quem fez o contato foi um amigo meu. Que foi meu técnico. De trampolim. De camelássica. Que era o Ibé. E aí eu falei... Ó, cara. O negócio é o seguinte. Esse cara vai vir aqui. Mas... Se ele fizer essa viagem toda. Pra me ver dançando. Falar pra ele nem sair daí. Porque eu não vou mais fazer aquela... Por conta do... Do trauma, né? Fiquei meio traumatizado, assim. Achei... Achei ridículo. Verdade é essa. Aí. E outra. Se eu tivesse que fazer de novo. Eu ia ficar reprovado de novo. Falei... Não. Não quero passar por isso de novo na minha vida, não. Aí ele veio. Viu a gente ensaiando. Ficou show de bola. Digo, bacana. E aí, como é que a gente vai fazer? Não. A gente vai pra Las Vegas. Vai ensaiar. E o show vai ser em Macau. Eu vou dar um... Vou fazer o meu relatório lá. Pra... Pra equipe. E vai vir aí... O pessoal da... Da... Que vai fazer o contrato. Pra falar com vocês. Pra falar de... Do preço. Aí tu falou. Agora eu fiquei rico. Eu digo. Não. Agora eu fiquei rico. Vou aposentar. Soléi. Soléi é soléi, né? E aí o Adria também começou a viajar muito na batatinha, sabe? Criou assim uma expectativa. Aí quando veio o contrato. Aí veio o contrato. A gente abriu o contrato assim. Não tava nem... Todo mundo... Todo mundo tenso, né? Mas aí quando chegou lá na clausa do valor lá... Falei. Não, cara. Peraí. Libera o microfone lá do Wilson, por gentileza. Chegou o momento de assinar o contrato. Chegou o momento. Aí olhamos pro preço. Fala, vou ficar rico. Pegou aqui, abriu o contrato aí. E aí o contrato foi... Fofofo. Soléi não paga bem. 1,80. Não. O Soléi não paga bem. Porque eu já fui em vários Soléi. É uma pedrada a entrada. É uma pedrada. É uma pedrada. É uma pedrada. É uma pedrada. Não, não é que o Soléi não pague bem. Mas não seria nada vantajoso a gente deixar... Do que tu já tava ganhando. Do que tu já tava ganhando. Pra ganhar, pra trocar pela oferta do Soléi. Ia ser trocar no... Tipo, seis por meia dúzia. Ou até menos. Mas como é que é um cara que é daqui de Teresina... Recebe o contrato do Soléi... O Soléi era tá lá e... E outra coisa que aconteceu na minha vida. O contrato do Soléi chegou na hora errada. Porque eu já tinha construído a trupe. Eu já tava com a minha equipe. Eu já tava... Eu consegui trabalhar nos melhores círculos da Europa. As pessoas já me conheciam. Já tinha uma coisa estruturada. Seria abandonar isso pra ir pro Soléi. E detalhe, no Soléi... Tipo, você não é o Arnaldo Costa. Você é um personagem do espetáculo. Tem uma outra... Você é mais um no meio da multidão. Exatamente. Tem uma outra dinâmica. Já foi contratado pra... Já foi convidado pra trabalhar na Disney? Não. Não. Mas tem vários amigos. Você estando na Europa não é tão difícil. É mais próximo. É muito mais prático você... É... É... Trabalhar em um parque... Eles pagam bem? Pagam. Paga bacana. Melhor do que Soléi. O ruim é que a gente tinha uma expectativa. E também pelo preço do... Da entrada que ela perdeu. Da entrada e na hora que chegou lá... Ah, que não, né? E aí, por conta disso, ficou até... Ficou até ruim. Porque a gente tava com... Porque assim, ó... Todo ano, a gente trocava... Era obrigado a trocar de circo. Por exemplo, o Circo Finlândia fazia um dia por cidade. Um show... Um show a cada dia. Em cidade diferente. Então, obrigatoriamente, eles teriam que trocar o show deles. Pra poder vir o ano que vem. Assim como era na Suécia. Assim como era no Verão da França. Assim como era na Dinamarca. Vários circos têm essa dinâmica de fazer um show por dia. Conseguiu ficar rico, Arnaldo? Rico não, mas deu pra... É... Vive bem. Vivo uma situação... Vivo... Por que voltar pra Terezina? Por que voltar pra Terezina, né? Em 2011... Foi que começou a vir esse pensamento. Esse pensamento começou a vir com a idade. Eu tava com 29. Mas novo, pô. É, novo... Até com 40 eu tô novo, né? Porque o problema é o circo, né? É o que você viveu desde o início. Isso. E também o artista Cicêncio, o acróbata... Ele tem uma validade parecida com... De futebol. Com a do jogador de futebol. Quando é que o cara fica velho pra Cicêncio? Depende muito de pessoa pra pessoa. Mas em média é 35. 35 a pessoa já... Tá caindo o outro. Já tem... Já não rende muito, né? É. Tem caras que chegam até 40 bem, né? Mas se você trabalhar... Por exemplo, se você jogar num time... Ou se você trabalhar... Se o que você fizer exigir muito do seu corpo... É natural que você vá... É natural. Que você vá ter lesões, né? Eu tinha muito... Quem trabalha muito com futebol até 40... Eu conheço bons jogadores ainda hoje... Que trabalham até os 41. Os caras nunca beberam. Nunca fizeram isso, aquilo. Um Zé Roberto da Silva... Que é focado, focado assim... É um em um milhão. Um em um milhão, exatamente. E num circo da mesma maneira. E era... E era uma coisa que eu já sabia desde o início. Então eu falava... Pô, eu vou ter que ser focado... Eu vou ter que fazer... A administração e a gestão da minha vida. Porque depois... Né? O que que eu vou fazer? E aí ficou quando você... Vou voltar. E aí eu... Completei 29 anos. Eu falei... Caramba, eu tô perto dos 30, né? Porra! Tá velha! Tô perto dos 30, né? Tá perto de acabar, né? Já tava com a graninha guardadinha? Tava. Desde o começo. Eu sempre tive esse negócio de bar do colchão. Em que ano? Desde quando eu era criança. Não, mas em que ano... Que tu voltou pra Terezinha? Eu voltei em 2000... Novembro de 2015. Então a gente tem aí... Quase seis anos. Seis anos. Mas veio com a graninha boa. Vim, vim. Dava pra... Dava pra comer. Me preparou pra isso, né? Me preparei, me organizei. Foi um cuidado que eu tive. Você e sua esposa, né? É. Foi um cuidado que a gente teve, né? Pra... E detalhe. Eu me dei conta. Chegou aos 29 anos que parecia que nunca ia acabar. Tinha hora que... Até eu era ridicularizado pelos amigos. Ah, tá um monte de vaca, mas... Pô, estamos ganhando dinheiro aqui. Eu falei, cara... Até quando, né? Vai lá e gasta. Vai e gasta o teu aí. Eu vou me organizar. Aí eu completei 30. Eu falei, caramba. Só que eu tava bem ainda. Não, acho que vai dar pra ir mais um tempinho, né? Acho que eu vou chegar até os 40. O Adria se machucou. Em 2012. Quebrou... O russo. Quebrou... É. Quebrou um osso. Agora eu esqueci o meu nome do osso que ele quebrou. Eu passei três meses. Só eu e minha esposa. Aí aquilo ali já forçou a carcaça. Entendeu? Aí em 2013. Ele machucou de novo. Ele se recuperou. Voltamos a trabalhar o nosso número normal. Em 2013 ele se machucou mais uma vez. Machucou um tendão na parte... Aqui do ombro. Posterior do ombro. Mais três meses. E de novo quem tava lá... Eu. Né? Pra... Segurar. Segurar a peteca. Lá mais lesão, sabe? Tipo, não dava tempo descansar. Porque... Era... Era... Era eu, minha esposa. Minha esposa, eu e... Enfim. Posso perguntar uma coisa? Qual a dor crônica que você tem que... Que te incomoda muito até hoje? A dos ombros. Que incomoda muito. Ter o ombro machucado é muito ruim. Que pra botar a camisa, até pra dormir... Ah, eu vou chorar com o que eu vou falar. Eu tenho um problema crônico. Crônico. Só minha esposa sabe o tamanho da dor que é. E você deve saber. Eu tenho um problema no ombro esquerdo. Que eles chamam de tendinite óssea. E eu vim sentindo no último ano agora. Que ela é muito aguda. Ela passa normal. Você não sente nada do dia. E daqui a pouco, quando ela vem... E eu tenho sentido cada vez mais forte isso. Que eu não consigo levantar o... O braço. E você vai perdendo um pouco da força. Não vai? Vai. Perde a força. Ou a mão começa a tremer um pouco pro lado esquerdo. É um negócio surreal o corpo da gente, né? O que é que eu conto de uma... Pode? Em 2008, eu tive uma tendinite no ombro direito. Que eu não conseguia limpar a bunda. Com o braço direito. Tive que aprender com a... Cara, você não tem noção do que é isso, velho. E o ruim é que ela não te deixa nem descansar a cabeça. Não deixa nem dormir. Porque você deita de um lado, dói o ombro. Deita do outro, dói o ombro. Levanta, dói o ombro. Aí sempre lá tá friozinho, né? Piora mais ainda. Às vezes a gente vinha pro Brasil, passava um mês no calorzinho e dava... Ele relaxa um pouco. Dava aquela relaxada, mas... Você entra no ar-condicionado. É. Aí depois voltava pro pique outra vez. Eu só te perguntei isso porque muitas vezes a gente não procura ajuda médica. O cara, ele se automédica. Rolava muito isso também. Automédica. E hoje é um... Se você me perguntar de saúde, é uma das maiores dores que eu tenho na vida. Essa dor no ombro esquerdo. E eu não sei... Arnaldo, eu não sei de onde veio. É, mas dor no ombro é... É meio louco, né, cara? É meio louco. E às vezes você tá com a dor, aí você toca. Onde é a dor? É aqui. Não é, cara. Não tem endereço. E aí, Arnaldo, você voltou... Com a esposa, filho. Reconstituiu tudo. Voltei pra Terezinha em 2015. Fiquei assim um pouco desorientado. Montou um circo? A gente tentou montar um circo em 2000 com um projeto, mas aí viu que não era muito... Que não era aquilo. A gente pensou, entendeu? E hoje você faz o quê? Aí eu fiquei perdido, né? Fiz a casa pra morar, né? Aí fiquei desorientado, sabe? Porque passei muito tempo fora. Aí cheguei, tipo, meio que não me encontrei. Aí... Ah, vamos fazer isso. Vamos botar uma cerâmica, né? Por conta da olaria, né? Aí não, em vez de olaria, não. A gente dá uma modernizada. Bota uma olaria mecanizada. Aí eu falei, não, cara. Quer saber uma coisa? Tem uma coisa que ela sempre me acompanhou, né? Que é a coisa da mecânica. E o circo mesmo. Tem muita engenharia. O aparelho do circo. A montagem. A montagem. Todas... Estender as... Exatamente. E o aparelho era meu. E eu sempre tive muito cuidado, porque o número do trapézio é perigoso. Pros trapezistas e pra quem tá assistindo também. Porque imagina uma rede que ela tá estendida a três... Tensionada a três metros de altura por quatro tifóis. Tifóis são... Tem a capacidade de... De erguer 1.500 quilos. Imagina se quebra alguma das conexões que a gente chama de... Aquilo que é que não vai. E aquilo voa pra cima das pessoas que já aconteceu. Já? Já aconteceu. E às vezes eu tinha medo, cara... O resultado deve ser o pior possível. É, a gente... Eu dei sorte, assim, que nunca... Só susto, sabe? Tipo... Saiu voando o... A gente chama de pau, né? Mas tem um tubo que segura a rede em pé. E o... E tem um cabo. E no final do cabo tem um tifó que vai tracionar. Ele puxa pra dar aderência. Exatamente. E aí, quanto... Que é pra tracionar. Esticar a rede pra quando bater na rede, a rede... Repulgar. Isso. E às vezes, quando arrebenta alguma coisa, sai voando esse pau. É. Esse tubo. Batendo na... E aí, essa mecânica era muito forte na tua vida. E aí, sempre eu tive que ter o maior cuidado com a solda. Eu tinha que ter cuidado com a resistência. Saber se o material que eu tava utilizando era... Era... Era o adequado. E detalhe. Era mesmo na... Era mesmo na... Tentava ver se dava certo. Porque eu não... Eu não tinha... Você não ligava pra alguém. Ah, qual é a espessura do tubo que vocês estão usando? É o quê? É o tubo de 50 milímetros? É o tubo... Aí, tu foi aprendendo? Fui aprendendo. Eu falei, cara, tem que existir alguma técnica pra isso. Aí, o que que tu é hoje? Aí, agora... Sou engenheiro mecânico. Formado? Formado. E trabalha aonde? Com projetos e tudo, né? Eu trabalho com projeto em geral. Mas, é... Meu TCC foi projeto em estrutura metálica. Eu fiz um galpão metálico com todos os estudos. Aí, eu fiz a simulação e fiz a simulação das cargas. Mas, tudo isso... Caramba, que massa, velho. Tudo isso é... É fruto de uma vida. Fruto de uma vida no circo de fazer... E aí, você hoje, a parte... Essa parte de CCC... Não, continuo... Continuo sendo do circo. Sim, mas não pratica. Não, não pratico. Teus meninos gostam? Eu tenho um filho de 16 anos. É... O nome dele é Ângelo. Mas, ele não... Ele é artista, sabe? Ele desenha, ele... Ele tem um canal no YouTube. Ele faz várias... Qual o canal dele, cara? Ângelo Lego. Ângelo Lego. Aí, ele faz umas animações com o Lego. Ele tem... O Kils foi lá em casa. Ele tem uma... Uma facilidade de comunicação. Ele faz vozes. Ele pode vir aqui? Ele faz várias vozes. Inclusive, quer fazer dublagem. Ele pode vir aqui depois? Pode. E se ele chegar pra ti e disser assim... Eu quero ir pro Rio de Janeiro? Filho, tem um aeroporto ali. Vai fundo. Vai doer, vai... Vai doer. Mas, tipo assim, não tem força que segure quando... Se ele chegar e dizer isso pra mim... Ah, massa. Então, eu acho... Você não vai pensar ali duas vezes, né? Não, quer dizer... Eu vou ficar triste e tal, mas... A mãe também. É. Ela diz, não, o filho é pro mundo, não sei o quê, mas na hora que a gente... Cara, esse papo de dizer que a gente cria filha pro mundo, é até o cara pegar na chave e dizer assim, tô indo embora. Dói. Com certeza. Não dói? Bom, não sei ainda. A minha mãe diz que não eu. Olha, eu... Eu fiquei simplesmente encantado com a sua história. É uma história de milhões de brasileiros que passaram por tudo isso, né? E que muitas vezes não tiveram oportunidade de expor isso, né? Esse registro é um documentário, na minha opinião, digital, que você vai mostrar pros netos, pros netos, pros bisnetos. Os bisnetos vão mostrar pra muita gente e contar a história do pai e do avô. Eu acho que essa é a função do podcast, sabe? De... eternizar histórias. O Piauí agora conhece Arnaldo Costa. Sabe, pra mim, podcast é muito isso. A eternização de histórias. Porque hoje a gente tem a memória digital. E a história que a gente contava na mesa do jantar da família da gente, ela, quando as pessoas morrem, elas são esquecidas. E essa... Esse novo formato no mundo inteiro, né? Que você já falava até dos Estados Unidos. é uma eternização disso. E é uma história linda, cara. Maravilhosa. E eu tenho certeza que muita gente ainda, com o tempo, vai te parar em porta de supermercado. Ah, agora se... Vai para aí. O Givago me deu um depoimento hoje, seis horas da manhã, que ele ligou pra mim chorando e falando. Ele disse, eu fui deixar um funcionário numa obra que o cara parou o carro, desceu do carro, me abraçou, ele me pediu perdão. ele disse, eu vivi pra viver isso. É muito louco. Muito... E eu fico muito feliz de vir aqui, tá mais com o Kils aqui. É, vocês são amigos, né? É, a gente é amigo de infância e de poder contar essa história. Porque eu nunca tive pretensões, assim, de ser famoso. Claro. E nem nada. mas um dia, assim que eu comecei a faculdade, perdido ainda aqui em Teresina, aí um dia eu comecei a falar. Aí tinha, minha turma tinha mais ou menos uns 30, né? Engenharia é assim, né? Sempre começa muito. E termina pouco. E termina pouco, né? E aí eu falando baixo, né? Contando como é que tinha sido a minha história e daqui a pouco todo mundo na sala ficou parado olhando. Falei, caramba, eu tô ficando velho. Mas eu quero te fazer uma pedida aqui, eu posso? Pode. se você saiu da Zona Norte e fez o que fez, eu tenho certeza absoluta que a gente tem um celeiro absurdo de talentos. Com certeza. Eu espero que esse podcast hoje possa estimular a gente que tem caneta de poder, que tem mandados eletivos, a te convidar pra formatar novas opções de meninos iguais a você lá no passado que possam ter a oportunidade de viver isso. É possível. Basta ser sincero e desejar profundo. Mas eu tenho certeza disso. Mas pra isso você precisou de um norte no Rio de Janeiro. Exatamente. E a gente tem um norte em Terezinha hoje. Que é o Arnaldo. Opa! Então eu acho e eu tenho certeza que isso deve te consumir com vontade de fazer. Só falta oportunidade pra outras pessoas. Eu acho que quem tem o poder da caneta aspas de cultura de 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 Cicense tem que fazer por isso. E espero que essas pessoas conheçam a sua história. E é pra isso que a gente gravou isso. Salva de palmas, tá mais tranquilo? Pega uma cerveja gelada que ele não bebeu nada. Tava com medo. Espero que ele não saia pirueta daqui pra lá. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Adorei, gente. Obrigado. Show de bola. Tá com menos receio? Tava com medo. Tava com medo, hein? O cara valeu. É aquela ansiedade, entendeu? Da gente intensidade. Enérgico. É, mas vai lá. Qual o nome da sua esposa? Isabel. Dona Isabel, um abraço, parabéns. e que Deus abençoe a senhora, os seus filhos e também obrigado por acreditar na história dele. Show. Tchau, é isso, Kilsson Johnny. Com certeza. O apelido do Kilsson Johnny não é mais Kilton Zon, é com certeza. É. Tchau. Só é isso. Tchau. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Qual é o próximo vídeo que vai estar aqui? Na descrição. É qualquer vídeo que vai estar na descrição. É na descrição. Legal desse. Na descrição. Tchau, gente. Um abraço. obrigado. 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 E aí